para o processo de fiscalização do Calminas, interessado arquiteto e urbanista Maria de Fátima Bontempo. Eu passo a palavra, então, para o colega Renato Nunes, para a exposição do seu voto de vista. Por favor, Renato. Primeiro, eu precisava fazer um comentário, no sentido de atribuir ao trabalho da Comissão de Exercício Profissional, que fez aparecer um voto de, digamos, de apoio pela densidade do trabalho. Mas eu, no dia que isso foi lido, me chamou a atenção um aspecto que me pareceu duvidoso em relação àquele encaminhamento, por isso eu pedi vista. Então, eu estou querendo abrir dessa forma porque meu voto é contrário ao que foi deliberado, pelas seguintes razões. Conforme o relatório de fiscalização, não, isso é um histórico. Conforme o relatório de fiscalização do Calminas Gerais, a arquiteto e urbanista Maria de Fátima Bontempo foi autuada por, aspas, ausência de RRT referente à regularização de levantamento total para edificação, fecha aspas, no qual foi afirmado que essa ausência constituía infração ao artigo 45º e artigo 50º da Lei 12.378.2010, segundo Folhas 2. A seguir, a agente de fiscalização emite uma notificação preventiva na qual mantém a tipificação da infração constatada, acrescida da ressalva necessária para a regularização da situação, estabelecendo, para tanto, o prazo de 10 dias contados a partir do recebimento dessa notificação, recebimento este não comprovado no processo. Folha 5. Diante do não atendimento da notificação preventiva, a fiscalização considera que não houve a regularização no prazo concedido e aplica-lhe um alto de infração com multa de 300% sobre o valor da taxa do RRT, conforme Folha 6. Recebido este alto de infração em 16 de nove de 14, devidamente documentado com a juntada do aviso de recebimento dos correios da Folha 7, a interessada apressa-se a fazer a regularização exigida, apresenta sua defesa e recolhe a devida RRT em 19 de nove de 14, três dias após o recebimento do alto de infração. Folhas 8 e 9. A Comissão de Exercício Profissional do CAL Minas acolhe o parecer do seu relator, mantém o alto de infração lavrado e determina a multa fixada em 300% da RRT. Inconformada, a interessada recorre ao plenário do CAL Minas Gerais. E agora, o novo relator, alegando, entre outras razões, a, aspas, presunção desse Conselho do recebimento pelo profissional da notificação preventiva, uma vez que a mesma não recebeu pessoalmente o documento, solicita, então, ao plenário o arquivamento do processo, uma vez que a fiscalização atingiu os seus objetivos, que é de regularização e orientação ao profissional, e não somente punição com aplicação de multas, principalmente no caso de ser a primeira autuação da profissional em questão, nas folhas 16. O parecer desse relator não foi acolhido, e o CAL Minas Gerais deliberou, então, por manter a decisão da Comissão de Exercício Profissional e determinou a aplicação na multa fixada em 300% da taxa do RRT, folha 20. A interessada recorre agora ao CAL BR. Análise. Os fatos acima relatados expõem claramente duas situações irregulares no julgamento da questão. A primeira, quanto ao equívoco em sua tramitação, considerando-se que a infração constatada é de natureza ética, conforme os mencionados artigos 45 e 50 da Lei 12.378, e, sendo assim, deveria ser apreciada, relatada e julgada pela Comissão de Ética e Disciplina do CAL Minas Gerais. É uma questão de conduta inteiramente prevista em nosso Código de Ética, onde as circunstâncias subjetivas, subjetivas atenuantes tão reclamadas pela interessada em sua defesa têm peso significativo e devem, por isso, ser consideradas. Esse tipo de consideração só terá fundamento legal se for avaliado no arcabouço conceitual dos princípios da ética, e isso só ocorre regimentalmente através da Comissão de Ética. A Comissão de Exercício Profissional é imprópria para esse tipo de deliberação. A segunda situação irregular, perfeitamente clara e objetiva, já apontada pelo relator designado para o recurso ao plenário do CAL Minas, considera como início do prazo para regularização da falha a data de entrega da notificação preventiva, que nunca foi comprovadamente entregue. como ela iria saber que teria dez dias para regularizar a sua documentação? Mas, três dias após ter comprovadamente recebido o auto de infração, que também lhe dava um prazo de dez dias para o recolhimento da taxa, correu para cumprir suas obrigações com o CAL, pagou o RRT e apresentou suas justificativas pela falha. atendeu dessa forma e prontamente não só as imposições recebidas, como também os propósitos previstos no Código de Ética. Punir, então, o quê? É o relatório. Voto. A inadequação regimental do julgamento na Comissão do Exercício Profissional e a presunção infundada de que houve a entrega de um primeiro documento que lhe fixava prazo para recolhimento de taxa, mostram que houve uma sucessão de impropriedades cujos efeitos não podem recair sobre a arquiteto urbanista Maria de Fátima Bontempo. Sendo assim, opino pelo arquivamento do processo. Brasília, 25 de julho de 2015. Obrigado, colega Renato. Bem, o voto original foi lido na plenária passada. Temos aqui o colega Hugo e o... Mas, perdão, não foi o Hugo o relator, não, foi o Gonzalo, não é? Foi o colega Gonzalo. Então, eu vou passar a palavra aqui à comissão, para que se manifeste. Temos o coordenador de junto, mas o colega Hugo já pediu a palavra ali. Então, por favor, colega Hugo Seguch. Nesse processo, uma coisa que parece que não está bem claro aqui nesses relatos, principalmente nesse que você fez aí, Renato. A arquiteta, ela já tem 40 anos de formado. Não sei se seria necessária uma educação. E a outra coisa é que ela tenta, tenta não, ela engana o SICAL, dizendo a data de início e a data de final no momento que ela está pagando. Ou seja, na realidade, pode até entrar em debate essa questão da multa, porque essa multa não é uma multa aplicada por ela não ter feito a RRT, é porque ela tem que fazer um extemporâneo. E o extemporâneo já vem agregado uma multa. Ela não recebeu uma multa por não ter feito a RRT, ela recebeu a multa porque está agregado a RRT, a RRT extemporânea. Obrigado. Hugo, a qualquer momento, Renato, que queira se manifestar, por favor, informe. O colega Claudemir, coordenador adjunto da comissão. Boa tarde. Na realidade, esse processo tinha sido relatado pelo colega Gonzalo. Na realidade, o entendimento em si da comissão é porque, na realidade, todo o processo em si não tinha, digamos assim, o próprio registro do RRT desde o início. e o trabalho havia sido, inclusive, encerrado. Então, a ação da fiscalização foi em cima desse fato, da ausência de RRT, do qual houve a fiscalização e foi feita uma notificação. Ela não cumpriu o prazo, mas três dias depois, ou podia ser 15 dias, ou 20 dias, ou um dia. Na realidade, o entendimento é que ela não cumpriu o fato do início do término, o registro do RRT. Então, a lei em si é muito clara em relação a isso. Então, a fiscalização aplicou, na realidade, o que a legislação compete. E houve aí o recurso, e tanto o CAL como a CEP entendeu que, na realidade, o que foi cumprido é questão de lei, e foi aplicado a multa. E que a gente tem também o entendimento que esse é um assunto, sim, pela CEP, que, se porventura houver algo em relação, Renato, a comissão de ética, que seria levado após, digamos, após essa fase, digamos assim, da aplicação de multa. É isso aí. Obrigado, colega Claudemir. Bem, colega Renato. Eu queria enfatizar o seguinte, há muito documento nesse processo, justificando uma porção de coisas, mas eu não quis entrar nesse mérito. Eu noto duas coisas básicas. Primeiro, que eu acho que o campo dessa decisão é a comissão de ética, não porque eu queira, porque pertence à comissão de ética, é porque os artigos citados como infração, eles estão previstos no código, na lei, como falta ética. Então, por que isso? Porque o entendimento dessa coisa, pelo menos na comissão de ética, é muito minucioso em relação a aspectos subjetivos, que são a própria conduta, atenuantes, etc. Então, isso é a primeira consideração que me parece significativa, independente do mérito do processo, é que ele for julgado no espaço inadequado. Segundo, e aí eu me baseio no relator do plenário, que não atribuiu, porque ela recebeu duas notificações, a notificação preventiva, com uma certa data, não recebeu, ignorou, depois recebeu o alto de infração, esse ela recebeu e o AR está ali. O alto de infração, ela atende em três dias, davam dez, ela atendeu em dez dias. O primeiro, que davam dez dias também, ela não recebeu. Então, o relator do plenário não considera isso, diz que isso é presunção do plenário achar que ela recebeu, ela não recebeu. Então, eu também considerei isso uma falha técnica, ou seja, se ela não recebeu, é como a gente recebe uma multa que você não sabe que recebeu, você não tem como se defender. Ela se defendeu quando recebeu, que foi o alto de infração. Então, ela teve um comportamento adequado a partir do momento em que recebeu. Competia ao CAL, que fez a notificação preventiva, cuidar desse aspecto. Será que o profissional recebeu? Ou foi alguém do escritório, ou alguém que pegou? Isso não funciona do ponto de vista da justiça. Nós queremos saber o comportamento do profissional. Então, são duas falhas que me parecem objetivas. A Câmara é inadequada para o julgamento. E um documento que não foi entregue, que está servindo como base para punição, quando, na verdade, o documento que foi entregue, ela cumpriu o prazo, então, eu acho que ela não tem culpa nisso. Por isso é que eu liberei a... Obrigado, colega Renato. Em discussão, algum colega quer solicitar alguma informação? Colega Anderson. Colega Renato, a informação é... Quando se afirma que ela não recebeu, o CAL não fez essa diligência por AR, por exemplo? Não tem nada indicando, nada indicando. Inclusive, o conselheiro de Minas, designado pelo plenário, e que fala em presunção deste conselho achar que ela recebeu. Não há uma indicação nenhuma. Eu me baseei nessa informação. Primeiro que no processo não tem. Além desse fato, tem a confirmação de um conselheiro relator dizendo que não tem. Só que o plenário não acatou essa posição dele. Obrigado. Bom, temos o voto do relator pelo arquivamento do processo e o voto original da comissão pela manutenção da multa. Algum dos colegas... Colega Janu. Quando eu leio, Renato, quando eu leio a análise que você fez, você diz assim, os fatos acima de relatados expõem claramente duas situações irregulares no julgamento da questão. A primeira, quanto ao equívoco em sua tramitação, considerando-se que a infração constatada é de natureza ética, conforme mencionado no artigo tal, 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 tal. Deveria ser apreciada e relatada e julgada pela Comissão de Ética e Disciplina do Cal. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Quando você pega a competência da CEP definida no Regimento Geral, Resolução 33, artigo 51, Resolução 22, que dispõe da fiscalização, Resolução 91 do Regimento, e, principalmente, nas competências à Comissão de Exercício Profissional, no artigo 51, parágrafo 4º, que diz apreciar e deliberar nas matérias em grau de recursos, assuntos relacionados à orientação e fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo, essa é uma atribuição exclusiva da Comissão de Exercício Profissional. E foi assim que foi tratado o processo. Então, só queria contestar, em princípio, a sua argumentação em relação a que esse assunto deveria ir para a Comissão de Ética. Ele poderia ter ido para a Comissão de Ética em se tratando de alguma ocorrência ética. O que acontece é que a mulher não pagou o RRT ou foi pagar RRT ou RRT após. Mas acho que isso é uma atribuição da Comissão de Exercício Profissional e a ela compete deliberar. Então, se a utilização desse argumento como forma para chegar à sua conclusão, eu não estou querendo nem entrar na segunda situação que, apontada pelo relator, como você fala, da regulação da FARA e da data de entrega da notificação preventiva, que nunca foi comprovada, não estou entrando nessa, mas estou entrando na primeira, como o argumento da primeira. Então, por esta razão, nós recebemos o processo, o processo foi encaminhado através das comissões de exercício profissional do CALM Minas Gerais e CALBR e nós nos pronunciamos nesse sentido da avaliação, o que, no meu modo de ver, não desqualifica o posicionamento da Comissão de Exercício Profissional. Só essa questão que eu queria levantar para uma questão de esclarecimento. Obrigado, Janô. Eu entendo muito bem as observações do colega Janô, porque esse sempre foi um tema meio controvertido, pelo menos lá em São Paulo, quando eu fui, nesses três anos, primeiro mandato no Conselho Estadual e na Comissão de Ética, nós estranhávamos que todos os processos, por falta de ART, iam parar na Comissão de Ética. E até a gente discutia isso. Mas, como está na lei, e tem um sentido embutido nisso, que não é só um simples gesto de fiscalização, não é um gesto de atuação profissional. Há componentes nessa condução, como no caso, que são atenuantes, pelo menos ao meu juízo, são atenuantes, que só a Comissão de Ética pode balancear. Por isso que esses assuntos de ART, acabam de... de RRT, acabam indo parar na Comissão de Ética. Eu só queria ler o artigo 50, que é mencionado pela fiscalização, que diz que a falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação. Ou seja, o artigo 50 dá o destino para a falta de recolhimento. É uma violação ética. Por isso que, sendo assim, eu entendo que ela deveria ter sido julgada no Calminas, na Comissão de Ética, mas é a minha posição. Então, essa seria uma das situações irregulares, na minha opinião. A outra é essa, é mais objetiva. Não assinou o recolhimento, não pode saber a data. A única notificação que ela recebeu, ela prestou atenção e, três dias depois, pagou. Então, não há por que julgar essa moça. É isso. Obrigado. Colega Hugo. Gostaria de fazer um resumo do que nós debatemos na comissão. Trata-se de um arquiteto de mais de 30 anos de formada. Não sei se seria cabível educá-la de que ela deveria recolher RRT. Ela também argumenta, em sua própria defesa, que não fez o recolhimento por conta de viagens, de filho, coisa desse tipo, e não, em momento algum, comprova isso. Mas, de qualquer forma, nosso entendimento é o seguinte. Quando uma pessoa não emite o RRT e passar do tempo regulamentar, ele vai fazer como extemporâneo. Então, é o caso dessa arquiteta. Ela fez um trabalho, a fiscalização Minas, através de convênio com a prefeitura, observou que ela fez um trabalho e não apresentou RRT, foi notificada. Então, ela, nesse momento, ela já faria um extemporâneo. Ela não... não cabe a ela o direito de fazer um RRT normal. Já seria extemporâneo. A multa que ela está recebendo é a multa que está agregada a extemporâneo. Esse foi o entendimento. Não é. A multa que ela está... Desculpe. A multa que ela está recebendo está prevista no artigo 50. Não fale extemporâneo. Fala. Inclusive, ela tenta enganar o sistema. Ela botou a data início anterior ao evento e a data final, dois dias depois do que ela pagou. Ou seja, ela já entregou o trabalho, já fez todo o negócio lá. Três... Não sei quantos meses depois, que eu não lembro. seis meses depois que ela foi notificada. Ela colocou todo esse projeto, esse plano de... Esse tempo aí de fazer um projeto de cadastramento. Mais de seis meses. Então, há má-fé. A gente está vendo que também existe má-fé no que ela está fazendo. Obrigado, Hugo. Colega Wellington. Então, na verdade, o meu questionamento era em cima disso, se ela havia feito uma RRT extemporânea ou não. Se ela não fez extemporânea, ela não solucionou o problema, continuou o problema. Então, pior, está se expondo ainda mais, porque, ao invés de fazer o correto, tentou se cobrir um erro com um outro erro. Como já tem essa resposta. Agora, se for dessa maneira, que o conselheiro sugere, que se mantenha em função dela não ter declarado ser o RRT extemporâneo, que fique claro isso, que ela não pode também receber uma punição dizendo uma outra coisa. Vai manter a punição porque ela fez um RRT sem ser extemporâneo, que seja dito isso. Mas não atribuiu uma multa porque ela não entregou no prazo. Tem aí dois problemas com duas soluções diferentes ou com duas, ou então a mesma solução, apenas que ele está entendendo de uma forma que da mesma forma não resolve, porque mesmo ela tendo apresentado o RRT, ela não fez extemporâneo, então o problema não está solucionado, expôs ainda mais. E se esse é o motivo do conselheiro manter, então que tenha que ficar claro isso. Porque para a gente não está claro, só tem esse problema do... ela não tem apresentado em tempo hábil. Eu me permito discordar desse encaminhamento, porque... O profissional vai seguir o que a fiscalização lhe determinar, se for apanhado em alguma irregularidade. Então a fiscalização diz, você errou aqui, corrija dessa forma. É isso que tem que estar no laudo de fiscalização. Na notificação preventiva, que foi o primeiro documento que foi encaminhado a ela, dizia que ela não fez a RRT, que ela tinha dez dias para regularizar a situação. Só isso. Como ela não recebeu essa notificação, passou o tempo. Aí vem o segundo documento do cálculo, que no dia... Isso está tudo documentado. O segundo documento é o auto de infração. Já o auto de infração. Mandando no dia 16, num determinado dia 16, manda o auto de infração dizendo que, como ela não atendeu, ela teria que pagar mais dez dias. mas não fala em extemporâneo, fala que tem que pagar RRT dentro de dez dias. Esse é o auto de infração. E ela pagou em três dias. Então, até essa altura, não se falava em extemporâneo, ninguém falou para ela em extemporâneo, só que surgiu a palavra extemporâneo a partir de uma argumentação, uma busca, uma busca de um problema. Se a gente ficar restrito ao andamento dos documentos que chegam no profissional e a resposta do profissional, a gente vai ver que o primeiro documento ela não recebeu. O segundo documento que dizia a mesma coisa que o primeiro, só que já era um auto de infração, ela recebeu e pagou. Ninguém falou em extemporâneo. Mas, conselheiro, o próprio SICAL, quando você vai fazer o RRT, ele lhe pergunta, é extemporâneo ou não? Não precisa ninguém... Mas ela não sabia que era extemporâneo. Desculpe, deixa eu... É uma lógica. Por favor, me permitam interferir, Wellington. Não há lógica. Não deve haver o debate. Se o colega quiser, porque nós já temos aqui um inscrito, eu posso inscrevê-lo novamente, está bem, Wellington? Colega Janot. Na verdade, o pedido de vistas é para examinar a conclusão e o voto da CEP-BR ao recurso aqui interposto. A conclusão do voto da CEP, que está sendo questionado, pelo conselheiro que pediu vistas, diz claro isso, tendo em vista que a profissional efetou registro de responsabilidade técnica após ter concluído a atividade e entregue o projeto, configurando um revisto extemporâneo, a comissão optou pela manutenção da multa. Quando nós vemos o voto do conselheiro Renato, a fundamentação dele, explicada como eu li naquele primeiro parágrafo, ele conclui dizendo, o voto está ali na tela, a inadequação regimental do julgamento na comissão de exercício profissional e a presunção infundada. Não tem, no meu modo de ver, inadequação regimental do julgamento na comissão de exercício profissional. Se não tem, esse voto não está correto. Em primeiro lugar, ou se corrige o voto, esse voto, ou está errado. Outra pressupõe que esteja errado. Outra coisa, vejo também, naquele primeiro argumento que eu levantei, de ser uma coisa apreciada e relatada pela comissão de ética, isso é uma temeridade, nós estamos abrindo um precedente de algo, que aí é a minha opinião pessoal, da gente interpretar que qualquer não pagamento de RT é uma falta de ética, então vai se entupir tudo ético para depois se julgar no exercício profissional. Isso é uma coisa de exercício profissional. Me dá uma parte... Lógico, não, encerrei, encerrei. Não, não, eu só queria dizer o seguinte, há uma etapa nessas definições para que comissão vai ou não vai, que no caso da comissão de ética, pelo menos em São Paulo, chama-se análise preliminar da denúncia. É uma etapa que vai dizer se está ou não está naquela comissão, porque, se não, fica pelo... quase que o encaminhamento já do fiscal que pegou, já pregou e já deu um direcionamento. Ninguém julgou a decisão da fiscalização mandando para esta ou aquela comissão. foi por isso que eu peguei e achei que se enquadrava na comissão de ética. Mas é o meu voto, ele está aí para ser aceito ou rejeitado, não há questão quanto a isso. Não temos mais inscritos? Colega Hugo. Quando a gente vai fazer um RRT e que já ouve o fato, então, ela recebeu lá a notificação e foi fazer o RRT. Aí o sistema não aceita, porque ela tem que comprovar que fez na data que foi fiscalizada, que foi, mas tem o sistema aceitou, 11 do 3, 11 do 3. E ela disse no SICAL que a data do início foi 20 do 3 de 2013, 20 do 3 de 2013, e a previsão de término, 6 do 10 de 2014. Ela fez isso para enganar o SICAL para não pagar o extemporâneo. Bem, como eu disse, não temos mais inscritos, eu pergunto aos colegas se estão informados, se estão devidamente informados entre os dois votos aqui apresentados, o do mês passado, original, da comissão de exercício profissional, e o voto de vistas de hoje do colega Renato Nunes, aqui debatido. Eu pergunto, os colegas estão informados? Podemos entrar em regime? Pois não? Colega Gislaine. Colegas, eu não me sinto devidamente esclarecida, e não é culpa aqui de ninguém, naturalmente, eu acho que é uma situação enrolada. Nós temos aí uma colega que, aparentemente, para não fazer uma extemporânea, burlou lá, teoricamente, burlou lá o sistema e fez um RRT simples, no caso, normal. Aparentemente, isso que aconteceu. Nós temos um problema também que ela não teria recebido a notificação, declaradamente, não teria recebido a notificação. E, por fim, ainda temos a discussão, que eu acho que nem cabe aqui agora, porque nós temos que deliberar sobre isso e decidir sobre isso, se todas as faltas relativas ao não registro de responsabilidade técnica são ou não são falta ética, ou para onde é que vai isso, ou, enfim, quem distribui isso. Então, eu diria que tem três questões aqui importantes. Uma delas, que é o fato de ela não ter recebido a notificação, ou, ao menos, declaradamente, não ter o registro da notificação, isso eu acho que inviabilizaria o processo. Porque ela tem que, de alguma maneira, o conselho tem que ter certeza que ela recebeu a notificação, ainda que o mérito seja, enfim, louvável, aquilo que nós estamos tentando fazer. Mas, na medida em que, comprovadamente, a pessoa não recebeu, não está nos autos, que ela teria recebido a notificação, fica muito difícil para nós aqui pressupor qualquer outra coisa que possa acontecer depois. Então, especificamente com relação a isso, eu acho que é um processo preocupante de nós levarmos para frente. Porque um dos elementos, que é o conhecimento do fato, não está comprovado. Já o resto, o mérito, etc., de tudo que nós estamos falando, fez RRT, não fez extemporâneo, não pagou, é ética, não é ética, isso é posterior. Então, realmente, eu estou mais preocupada com o fato de que ela não tenha recebido de alguma maneira o documento do que propriamente com o mérito em si. Porque isso inviabiliza o processo. Inviabiliza o processo. Basta ela botar alguém que comprove que ela não recebeu, porque não está nos autos, ou que nós venhamos descobrir que não foi feito a R ou coisa do gênero, que ela está com a defesa dela pronta na mão, não recebeu. Então, eu penso que, se for por causa disso, eu acho que, por cautela, nós devíamos, talvez, acompanhar o voto do colega. Porém, não com os argumentos que ele nos traz de ir para a ética, não ir para a ética, do julgamento é ético ou não, mas pelo fato simples dela não ter tido a condição de receber o documento e, eventualmente, responder. Eu acho que o motivo para nós sairmos desse rolo seria, na verdade, o fato do trâmite não ter acompanhado todas as peças necessárias. Eu nem chegaria no mérito. O que está no voto é especificamente isso. Colega Janot. Eu queria só esclarecer, eu achei a colocação da Islêne bastante interessante, mas, de fato, o que acontece é o seguinte, aqui no processo, em 14 de agosto de 2014, a autuada recebeu a notificação preventiva emitida em 8 de agosto de 2014 pelo agente de fiscalização. No recurso do processo, é que ela se refere dizendo não recebi a notificação em tempo devido à minha viagem e também foi das minhas primeiras GRT preenchidas. Assim que tomei ciência, enfim. Olha, há uma nítida contradição. Se, por um lado, ela recebe, por outro, ela está no processo que ela fala que não foi entregue, mas ela não recebeu ou não leu. Enfim, não está claro. Alguma intervenção a mais para esclarecer esse assunto? Colega Napoleão. É a respeito da lei e do que se refere à lei no artigo 50, que trata sobre essa atribuição de falta ética à ausência do pagamento do RRT. Bom, esse é um assunto justamente que nós queremos discutir nesse seminário agora de Goiânia. Inclusive, convidamos o representante da CEP, que vai estar, acho que é o conselheiro Hugo, se é Augusto que vai, para tratarmos disso, porque temos que regulamentar. Temos que interpretar o artigo da lei, porque, a meu entendimento, não diz que, obrigatoriamente, o não pagamento é uma falta ética. A lei estabelece a possibilidade de, circunstancialmente, a partir de uma intencionalidade, o não pagamento se configurar em uma falta ética. Agora, a situação, no caso do processo de discussão, eu creio que é uma dúvida em relação ao recebimento, a notificação, não é? E, de certa maneira, essa dúvida, ela, de certa forma, não está esclarecida, assim, do ponto de vista do que foi do alto, do alto que veio do conselho estadual. Então, esse é um problema. Esse é um problema, digamos assim, de eficiência, de funcionalidade da nossa fiscalização. Nós temos que tomar de conta disso. Cabe ao Conselho Federal acompanhar os casos estaduais, fiscalizar a atividade desses conselhos. E a gente percebe que, realmente, há muito problema. Eu estou aqui, inclusive, com uma solicitação do CAU de São Paulo, a respeito da processualística lá. E eles têm, então, foi entregue pela coordenadora para a gente avaliar aqui, e eu até encaminhei para a nossa assessoria jurídica, um fato da condução do processo em que, em que, tanto o denunciante como o denunciado têm dez minutos no plenário, no julgamento, para fazer as suas argumentações. Olha, isso aí, assim, é completamente contraditório ao que diz a nossa resolução. Então, as coisas estão acontecendo assim, e, nesse caso, acho que o Renato também até pediu vistas, porque, no campo do processo ético, nós tivemos muito problema, inclusive trouxemos aqui, de erros de condução, exatamente nesse CAU em que acontece esse fato aí. Então, é problema, e, realmente, na dúvida, eu acredito que a gente deveria considerar, de certa forma, a possibilidade de se cometer uma injustiça. É isso. Obrigado, colega Napoleão. Algum colega ainda quer se manifestar para ajudar a esclarecer o assunto, ou podemos considerar que os colegas estão informados em condição de votar? Creio que, nesse caso, votaríamos primeiro, pelo que eu me lembro do regimento, votamos primeiro o voto de vista, e, naturalmente, se o voto de vista for aceito pelo plenário, o voto original fica prejudicado. Então, entendo que é esse o processo. Todos estão informados, podemos entrar em regime de votação. Então, eu peço que coloquem na tela o painel de votação, os que votam a favor do relato, os que acompanham o voto do relato de vista, digitam um a favor, os que forem contrários ao relato do voto de vista do colega Renato Nunes, digitam dois contra o relato e, os que preferirem se abster, digitam três. Então, em regime de votação, peço que os colegas digitem seus votos. Algum? Ah, pronto, começou. Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão. Então, concluído o processo de votação, por gentileza resultado. Então, são 11 votos a favor do relato, quatro contrários e oito abstenções. Então, fica aprovado o voto de vista do colega Renato Nunes e, sendo assim, não precisamos discutir o voto original. Agradeço aos colegas pela discussão e vamos aqui adiante. Antes de passar para o próximo ponto de pauta, eu queria informar ao plenário que recebemos hoje aqui a visita do nosso colega, ex-conselheiro, conselheiro da gestão fundadora do Cal, o colega Eduardo Quileto. Esteve aqui imediatamente após o almoço para visitar os colegas do plenário, mas considerava que nós íamos retornar às duas horas, como marcamos para as 14h30, saímos às 13h, aí coincidiu com o horário da reunião dele no Ministério das Cidades, se não me falo a memória. Mas ele deixou aqui, pediu que eu transmitisse os cumprimentos do colega, aos conselheiros, os companheiros da primeira gestão e os novos, e ele continua lá na sua atividade como secretário de Cidades do Estado de Mato Grosso, na gestão do governador Pedro Taques. Então, sempre um prazer encontrar o colega Eduardo Quileto, assim como outros conselheiros que tanto atuaram aqui na gestão fundadora do Cal. Bem, item 7.2, na ordem do dia. Eu peço a atenção dos colegas aqui para a introdução do assunto. Na parte da manhã, no relato do colega Tibirissá, já ficou informado que a conclusão do seu período de trabalho no próximo dia 30, no último dia desse mês. Embora com tristeza de perder o colega Tibirissá para São Paulo, retornar para São Paulo, enfrentamos o problema, discutir com o próprio colega Tibirissá, lembrando os princípios, os fundamentos da nossa, de como nós estabelecemos a ouvidoria, e eu gostaria aqui de relembrar isso para os colegas, como, qual é o critério da indicação do ouvidor. Naquele momento, em 2012, nós fomos a duas associações de ouvidores, públicos e privados, e dialogamos com os seus dirigentes para saber, vamos dizer, os parâmetros que devem reger uma ouvidoria para que ela funcione como tal. A maneira mais simples de demonstrar é a comparação com o ombudsman do jornal, que foi a primeira figura de ouvidor instalada aqui no Brasil, no caso, na Folha de São Paulo. O ombudsman, ele deve ser um jornalista com muita experiência na profissão, conhecedor das diretrizes, dos fundamentos da profissão de jornalista, deve, ter independência, tanto para criticar o jornal, quanto para criticar um leitor que faz uma abordagem indevida, com desconhecimento de legislação, de causa, e ele tem um mandato, ele não é um funcionário demissível pelo diretor do jornal, ele tem um mandato a ser cumprido e para preservar essa independência necessária. Então, nós estipulamos, naquela ocasião, alguns princípios, que, para a sua... quais são? É outro assunto ali. Mas eu vou dizer. O que ele tenha mais de 20 anos de formado, exatamente para ter um período longo de conhecimento da profissão e de submissão à profissão, para saber se ele, nesse período, exerceu adequadamente a profissão, em pelo menos 20 anos da profissão. Que seja um colega que conheça bem a profissão e as regras que cercam a profissão. Que não tenha sido candidato na última eleição, independente de ter sido eleito ou não, para que não haja nenhuma ligação com uma chapa no seu estado ou outra. E, entre alguns outros detalhes de menor valor. Então, revendo, revivendo esses fundamentos, conversamos, especialmente com o colega Tibiriçá, que foi quem, primeiro, lembrou o nome do colega Roberto Simón. Me pareceu muito adequado e eu gostaria de informar, para concluir os parâmetros, perdão, voltar um pouquinho atrás. Para preservar essa independência, o ouvidor deve ser indicado pelo presidente do CalBrasil. Pelo presidente do CalBrasil. Mas, com detalhe, o presidente do CalBrasil não pode demití-lo. Só o plenário do CalBrasil pode demití-lo. Então, com isso, se preserva o que eu citei antes, essa independência. Mas, naturalmente, sendo um ato do presidente, é importante que passe pela homologação desse plenário. Então, eu apresento aqui o nome do colega Roberto Simón como detendo todas as qualificações, especialmente a de conhecimento aqui do nosso trabalho, de conhecimento das regras da profissão no Brasil e fora do Brasil. É um colega muito firme nas suas convicções. Eu sei que não, vamos dizer, se houver algum deslize, ele vai ter a independência necessária para demonstrar e defender. E acompanhou muito de perto o trabalho do colega Tiberiçá, auxiliou muito como coordenador da comissão de finanças, auxiliou muito na formação, na solução de diversos casos da ouvidoria também. Então, de fato, a este presidente há a convicção de que é um nome, vamos dizer, à altura do cargo e com a confiança do ouvidor que nos deixa aqui. e então eu peço a esse plenário a homologação dessa indicação. Naturalmente, eu vou abrir primeiro a palavra ao colega Roberto Simon, também, para ele se apresentar aos colegas que não conviveram com ele na gestão fundadora e, na sequência, abro a palavra ao plenário também. Então, por favor, colega Simon. Boa tarde, presidente, boa tarde, conselheiros e mais presentes. De fato, primeiro, agradeço as palavras generosas do presidente e, obviamente, a lembrança pelo colega Tibirissá, que é um amigo também de longa data, de muitas discussões, de vir a ocupar essa posição. Eu gostaria de começar dizendo, se vocês me permitirem, o seguinte, ocupar essa posição hoje, presidente, seria mais ou menos como fazer o discurso depois do Leonel Brizola. É muito difícil, porque o Tibirissá, ele teve um compromisso de alma com esse trabalho. E eu posso assegurar isso, porque, inúmeras vezes, trocamos ideias ao longo do caminho de como poderíamos aprimorar. E também, faço até, às vezes, o meia-culpa, de que nós não tínhamos, às vezes, recurso suficiente para colocar algumas possibilidades em ação. Ele lutou contra isso e trouxe essa ouvidoria a um padrão, assim, bastante bacana de que eu me orgulho e de que eu gostaria muito, Tibirissá, de poder incrementar, se tiver a chance, se o plenário entender que deva ser assim. O que foi coletado nesse período e o que vem se mexendo nesse período de dados e de informações que partem dos arquitetos e da própria sociedade com relação ao nosso trabalho, ele tem lados perfeitos e tem lados problemáticos. E, nesse sentido, primeiro, o ouvidor por si só não irá resolver. Ele resolve pelo conjunto da equipe que está aqui, pelas comissões, pelos conselheiros federais, pela própria política da organização e o interesse dela em solucionar mais e mais, e o mais rápido possível, questões que, eventualmente, estejam no ar. Mas, mais do que isso, o Tibirissá, hoje, quando falou um pouco mais cedo, ele disse que o que deve estimular a gente são os projetos. E, de fato, eu penso que esse é o grande desafio. Eu até diria que, presidente, esse é o paradigma que nós temos a enfrentar. E que já começou a se conversar lá atrás, já não é dessa data, já vem aprovado, mas nunca pôde ser implementado, de fato, a própria RIA, ela pode ser uma ferramenta ou ferramentas importantes na solução do que nós temos para trás e no avanço do que nós estamos podendo ver para frente. Tenho certeza de que, ao implantar esses sistemas, e depois de alguns dias conversando também com o colega Tibirissá, que isso é muito comum, mas agora amildou, nós podemos ver algumas alternativas extraordinárias na área de inteligência, não só na questão das respostas, não só no atendimento qualificado, no atendimento virtual, mas o atendimento virtual de segunda geração, onde você tem, inclusive, condições de sentir das pessoas se elas estão ou não em uma situação de nervosismo ou não. O computador, hoje a informática, evoluiu muito nessa nova geração, podendo fazer a alteração de tonalidade de voz até, inclusive, no atendimento. Isso no virtual, sem falar na rede social corporativa, que pode integrar todas as demais áreas da profissão em tempo real, em grupos de trabalho, e toda uma série de coisas que eu vou poupá-los agora, mas gostaria de, se tiver oportunidade, mostrar um passo à frente. Até porque eu, particularmente, já vinha estudando isso, e por isso a minha relação com o Tibirissá era importante na gestão passada, é porque nós trouxemos cadernos de Londres, onde se trabalha no adiante, ou seja, no que nós podemos fazer, não para resolver situações, problemas, mas para resolver, abrir caminho para a profissão, para espaços geográficos dentro da profissão, através de fórmulas e estatísticas, etc., que podem ser interpoladas através dos nossos sistemas atuais e dos eventuais futuros. Então, me parece que esse desafio, esse paradigma, é o que mais me motiva em tantos anos já de dedicação à organização da profissão, seja no Brasil, seja fora dele, e sempre, de certa forma, Deus, e eu atribuo isso a Deus, porque eu realmente sou uma pessoa que acredita nisso, sempre me ajudou muito a que sempre, em cada comissão, ou grupo de trabalho, ou conselho que eu tenha participado, nós tenhamos saído com resultado positivo e com projetos sólidos. Então, eu acho que essa seria uma oportunidade a mais, seria uma oportunidade importante para nós, todos juntos, avançarmos rumo ao futuro, pensando mais e mais em melhorar a nossa relação com a sociedade e também, obviamente, com arquitetos, criando oportunidades, sabendo que estamos vivendo um mundo muito veloz, onde as pessoas, os arquitetos, têm tido um trabalho extraordinário para poder se fixar na profissão, e não deixá-la, e aprimorar. Portanto, eu acho, presidente, não querendo me estender muito, dizer que esse é um sonho, mas o sonho, na minha opinião, e isso eu cheguei a dizer na UIA uma vez, e nós conseguimos viabilizar isso através de celebração das cidades, que foi um projeto muito grande e que parecia impossível, ele é o projeto da realidade. Eu queria agradecer o convite, a indicação, ao Tibiriçá, e, obviamente, a vocês todos o carinho de me receberem aqui nessa vez, obviamente, numa situação diferente, mas não sem o mesmo entusiasmo da vez passada. Obrigado. Obrigado, colega Simão. Antes de abrir a palavra para o plenário, se quisesse dirigir ao Simão, fazer alguma pergunta, solicitar alguma informação a mais, eu vou pedir permissão ao plenário para autorizar a distribuição dos cartões de visita, dos colegas conselheiros, sem, eu só peço que não haja muito tumulto, apenas entregar as caixinhas com os cartões de visita. Bom, a palavra está com o plenário, algum dos colegas conselheiros quer dirigir alguma pergunta, solicitar alguma informação. Colega Napoleão. Colega Cássia. Eu até pensei em não me pronunciar nessa discussão, porque, de certa forma, eu me sinto constrangido nesse debate. Mas eu acho que eu tenho a obrigação de colocar o que penso, até no sentido de colaborar. Presidente, essa discussão sobre a nomeação do colega Simón, que eu conheço há muitos anos, não é, Simón? Somos amigos. Eu me surpreendi quando veio na proposta de pauta dessa plenária, porque isso não foi discutido no Conselho Diretor, eu nem sabia, eu pego de surpresa, e fiquei surpreendido com essa indicação. Por quê? Porque o colega Simón, ele foi conselheiro federal aqui neste conselho e deu uma grande contribuição, coordenou a Comissão de Finanças e fez aqui uma série de projetos, exatamente no mandato anterior. E quando o colega Simón se despediu desse plenário, ele disse que saía por questões de obrigações profissionais da sua empresa, das suas empresas, e também porque iria assumir o cargo de representante, como de fato foi indicado pela entidade, pelo IAB, pelo Conselho Superior do IAB, como representante do IAB na União Internacional de Arquitetos, inclusive tendo pela frente o desafio do Congresso da UIA em 2020. Então, eu achei razoável o fato do conselheiro Simón declinar de se recandidatar, já que ele teria o direito de se recandidatar, a conselheiro federal. Então, assim, eu acho, presidente, que essa nomeação, embora seja um prerrogativo da presidência, eu acho que poderia ter sido colocado, se existia já essa ideia, se o Tibiriçá não seria reconduzido e tal, na reunião do conselho diretor. Então, fui pego de surpresa por isso, e até considerando essas obrigações que o colega Simón colocou aqui no plenário, antes de, na sua despedida, que foi até emocionado, eu sei disso, que conheço Simón, uma pessoa sincera, eu até acho que seria, assim, temerário assumir um trabalho em uma assessoria. Por outro lado, por outro lado, me preocupa uma coisa, eu sei que não é, eu sei que isso, de fato, é uma coincidência da vida, mas o que está se configurando no nosso conselho é que ex-conselheiros passam a assumir cargos de confiança no Conselho Federal. E, de certa forma, visto de fora do conselho, visto pela opinião pública, pelos profissionais que colaboram, que contribuem obrigatoriamente com o conselho, pode-se passar a impressão de que nós estamos criando aqui uma espécie de patrimonialismo, como em outros conselhos isso acontece, a gente sabe disso, em outros conselhos, aí, se quiser, eu posso citar um conselho que eu fui obrigado a fazer parte dele há muito tempo, que você tinha essa alternância e essa coisa dos cargos, enfim. Então, nós estamos agora com três colegas valorosos que cumpriram o mandato lá fora do conselho, pode gerar maledicências. Então, Simão, eu acho assim, eu sei que você estando aqui, dizer isso para você pessoalmente, para mim é até um certo constrangimento, porque eu sei que você está à altura, como também acho que o Tibiriçá poderia continuar, não sei se o mandato do Tibiriçá é inelegível, um segundo mandato, eu não sei, já que os conselhos federais podem ser, eu até me reelegi, e outros também. Bom, então, a situação que eu coloco é essa. Então, de certa maneira, até pelo fato dessa surpresa, que nem no conselho diretor soube dessa ideia, a ideia é boa até, a princípio, não é ruim, mas eu acho que nós precisamos de mais tempo para discutir essa questão. eu tenho impressão até que o Simão apresentou algumas possibilidades aí, não é, interessantes, do que ele se propõe a fazer, mas ele precisaria ser, digamos assim, de certa forma, entre aspas, sabatinado por esse conselho. Eu acho que a decisão não poderia ser hoje, eu acho que a ideia está colocada, nós não temos também tanta pressa, até o mandato de Tibiriçá termina agora, e eu creio que isso poderia ser discutido hoje e ser colocada a decisão, digamos, da homologação mesmo, para que ele saia daqui, digamos assim, com todo o apoio do conselho, na próxima plenária. Eu acho que seria mais ponderável, não é? Seria mais razoável para que a gente avalie todos esses prós e contras que eu coloquei aqui, que podem ser coisas completamente, digamos assim, desimportantes, mas eu até me pedi, eu me inscrevi logo para falar, para não ficar para falar por último, para criar, eu não estou aqui querendo criar nenhum tipo de situação de cavalo de batalha, não é isso. Mas dentro das atuais circunstâncias, eu não posso, hoje não estou em condição de votar pela homologação do nome do meu amigo Roberto Simão. É isso. Obrigado, colega Napoleão. Bom, para esclarecer alguns pontos aqui que eu acho que colidem muito mais com o presidente do que com o colega indicado, eu fico obrigado aqui como relator do assunto aqui, já que está sendo apresentado pela presidência, a me manifestar para esclarecer o plenário. Primeiro, com relação às renovações de mandato, eu comentei aqui no início que se fosse possível gostaria muito de novamente reconduzir o colega Tibiriçá. Infelizmente, não é isso que a resolução diz, se os colegas forem ler a resolução, a deliberação número 10, vão verificar que o mandato é de um ano, renovável por até duas vezes. O colega Tibiriçá foi acolhido aqui, da mesma maneira que nós estamos apresentando aqui a candidatura do Simão, com a presença do colega Tibiriçá, que se apresentou, respondeu ao plenário, cumpriu o primeiro mandato, aceitou cumprir o segundo e aceitou cumprir o terceiro. Infelizmente, está aqui, agora, concluindo o seu mandato. Segundo, a indicação realmente não é do Conselho Diretor. É uma das poucas e importantes atribuições do presidente do CAL. ele deve refletir e, para que haja essa independência que eu citei, inclusive, na proposta que eu apresentei a esse plenário, assim, foi acolhido pelo plenário. O presidente indica, é uma indicação do presidente e o apenas, e o presidente não pode demitir, não tem competência para demitir, apenas o plenário pode demitir antes da conclusão do mandato. Ao final do mandato, se faz o convite ou não. Nós estamos vivendo um período de construção do Conselho. É um momento em que é importante nós aproveitarmos as competências, o conhecimento que nós acumulamos nesses últimos três anos. Em nenhum local, na lei, no regimento geral, no nosso Código de Ética, há qualquer impedimento de um ex-conselheiro ou um ex-presidente assumir uma função. Ele volta a ser arquiteto quando ele deixa a sua função de conselheiro. E, naturalmente, ele não pode sofrer esse tipo de penalização a mais, além do tempo que ele já dedicou anteriormente ao Conselho. Assim, eu entendo e creio que é um entendimento razoável. agora, o principal é que nenhum desses documentos que eu aqui citei, que poderiam ser documentos que citassem esse tipo de problema, há qualquer tipo de impedimento. Houve-se, não apresentaríamos. Como não apresentamos qualquer outro nome, outros nomes que também apareceram interessantes e que não apresentamos. Agora, há um ponto aqui que eu vou precisar me manifestar com um pouco mais de veemência. Na época da discussão pela reeleição, eu fui obrigado a ouvir algumas críticas infundadas, alguns comentários que me agrediram profundamente relativos a uma a um inchaço no CalBrasil, a um enchimento do CalBrasil, ou a uma um aparelhamento do CalBrasil com a indicação de pessoas assim da minha amizade pessoal. Então, vou aproveitar aqui a oportunidade para fazer um comentário sobre isso, já que eu nunca tive a oportunidade, porque esse assunto nunca foi me trazido diretamente. Essas questões de patrimonialismo, essas coisas todas. Nunca tinha me sido me dada a oportunidade de responder, foi um trabalho feito na ausência do meu conhecimento. Eu quero, não vou citar aqui a minha aplicação ao conselho, nem a minha vida profissional, nem a minha dignidade pessoal, mas gostaria de citar apenas fato. Dois fatos. Um, na primeira gestão do CalBrasil, nós formamos duas equipes. A primeira equipe emergencial, que passou por, mesmo numa situação emergencial, passou por um processo de seleção pública. Contratamos uma empresa que fez a seleção pública dos funcionários que serviram esse conselho nos primeiros e mais difíceis tempos. e fizemos o maior esforço para, ainda na primeira gestão, realizar o concurso público para termos funcionários na forma da lei como deveriam ser contratados. E assim fizemos, e hoje conseguimos montar uma segunda equipe, ainda no primeiro mandato, o que também não foi fácil. Tínhamos todas as possibilidades de manter a equipe original, dada a circunstância que estávamos vivendo. Nós fizemos questão e aquele plenário da fundador apoiou e assim nós realizamos. Bem, na primeira gestão tínhamos cerca de, fomos construindo cerca de 60, 70, 75, não me recordo bem, funcionários. Desses funcionários, a Mirna eu conhecia diante da fundação do CAL. Era uma pessoa que eu considerava minha amiga. E pelo trabalho que ela realizou em 2011, na transição para o CAL, justamente no grupo de trabalho que discutia as questões de TI, e como essa foi a ferramenta força da criação do nosso conselho, eu a convidei. De fato, era uma pessoa que tinha a minha amizade anteriormente. Tempos depois, trouxe o colega Gilson Paranhos, grande responsável pela aprovação da nossa lei, no trabalho no Congresso Nacional para trabalhar conosco, e ele ficou até a ser nomeado presidente da Companhia de Habitação aqui do Distrito Federal. Desses 70, 70 e poucos funcionários, duas pessoas de minha relação eu trouxe para a função de confiança da presidência. Os demais, as demais pessoas dos cargos de confiança, todas passaram por um processo de discussão interna, não conhecia nenhum pessoalmente anteriormente. Conheci o Ed e a Mamura, o Ed e a Mamura, o que eu conheci profissionalmente em uma determinada passagem da minha vida profissional, mas não tínhamos amizade. Então, de 70 e tantos funcionários, dois eu conhecia de antes. e hoje, nós temos cerca de 100 funcionários, eu tenho a colega Mirna, que eu aqui já citei, o colega Raquelson, que eu conheci durante o processo de fundação do CAL, conheci-o de vista anteriormente, mas fui conviver com ele nesse processo e vi a competência e a dedicação dele, o colega Cristina, que também conhecia antes e vim a ter amizade com ela nesse período da fundação do Conselho. De 100 funcionários, servidores, três que eu conhecia antes da fundação do Conselho. Eu pergunto para os colegas, pode-se dizer que isso é um aparelhamento? O procedimento que esse presidente e essa administração conduziu na organização desse Conselho se for eu estou aqui para me penitenciar e acolher qualquer crítica. Três em 100. Todos os funcionários do CAL Brasil têm se esforçado fortemente para realizar o que nós decidimos aqui, inclusive na abreviação de calendários pré-acordados. sem avançar em horas extras evitando essas questões todas e tudo. Então, acho que nós temos funcionado muito bem. Ninguém pode comprovar qualquer tipo de patrimonialismo, inchamento de máquina. Nós fazemos funcionar o CAL no Brasil inteiro pela forte dedicação dos funcionários e dos servidores e também desse presidente. Me permitam, sei que elogio em boca própria Vitor Pério, mas eu acredito que posso afirmar aqui a minha aplicação, a função para a qual vocês me elegeram, os colegas me elegeram como seu representante. Então, eu não posso aceitar, em nome da minha vida profissional, em nome da minha do que eu vou, de para onde eu vou retornar quando deixar essa função, esse tipo de acusação. Então, já que me foi permitido responder nesse momento, eu peço para os colegas, por gentileza, reflitam sobre isso, sobre o que eu aqui apresentei, independente do que o colega Simão vá manifestar, naturalmente. Estou me referindo a este presidente. O colega Simão, naturalmente, não precisa que ninguém o defenda, ele poderá responder, se quiser, se considerar adequado, se houver necessidade. Mas eu peço, por gentileza, que os colegas considerem isso e, se possível, que não seja necessário fazer outra manifestação desse tipo aos colegas. Quando eu me candidatei a essa reeleição, apresentei uma proposta de trabalho, uma proposta de governo, submeti aos colegas respeitosamente, porque eu acho que é assim que tem que ser, não fiz campanha de outra maneira, os colegas, numa pequena maioria, apoiaram esse programa de governo e é o que eu estou tentando implantar, o que eu estou tentando realizar e, para isso, estou buscando as melhores pessoas que eu puder, seja em contratações que nós temos que fazer fora, seja na agregação, na formação da nossa equipe, trazer pessoas que agreguem, que construam, que sejam realizadores, para que nós possamos construir o conselho pelo qual muitos dos que estão aqui lutaram muito durante muito tempo e me incluo nesse grupo também. Enfrentei todas as dificuldades, todos os riscos entendendo que estavam lutando a boa luta e aceitando que, se por acaso os colegas assim não concordassem, naturalmente, a força está com o conjunto. Mas, tenho agido aqui com clareza, com honestidade e com retidão pessoal e profissional. Agradeço e me desculpe se me estendi um pouco mais, mas, é obrigação que eu tenho de prestar conta a esse conselho e a quem nos assiste aqui também. colega Cássia. Presidente, bom, só uma questão de entendimento também. A presidência não tem tempo para falar, porque toda vez que eu vejo o presidente falar aquele relógio não anda. Aí, quando eu falo, o relógio anda muito rápido. Na sua conclusão, vou esclarecer. E o presidente ainda me chama atenção, toda vez. bom, mas é o seguinte, eu também estou muito constrangida, estou constrangida demais, até porque eu tenho a maior adoração pelo Simão e ele sabe disso. Mas estou constrangida, estou constrangida, e aí eu gostaria de ouvir o colega Simão depois com relação a isso. porque eu também lembro muito bem quando ele se posicionou que ele não poderia mais fazer nenhum trabalho perante ao CAU, seja do Estado dele ou o CAU-BR, como conselheiro, por falta de tempo na vida profissional e por estar assumindo a UIA. Então, eu sei que não é isso, longe de mim, mas fora deste plenário e esta plenária é pública, me vem um questionamento, entendeu? Tipo assim, eu sei que foi isso, mas eu tenho essa dúvida. será que o colega Simão não se candidatou porque já havia o interesse do presidente por entender que ele realmente é uma pessoa competente para ele ser agora ouvidor? Para mim fica essa dúvida. Talvez não, porque se ele se candidatasse, ele poderia também se descompatibilizar, assim como a colega do CAU, a assessora a Ivelize, que me parece que era vice-presidente do CAU do Estado dela e se desincompatibilizou e hoje é assessora do CAU-BR. Então, é nesse sentido, presidente, que eu fico, sinceramente, também muito preocupada. E aí, eu gosto de brincar, mas, nas minhas brincadeiras, às vezes, eu falo um pouco de verdade. E eu sei que o senhor coloca de todas as... do porquê das pessoas estarem aqui e das suas competências, o qual eu também me julgo competente. Então, eu fico aqui pensando, será que é interessante eu continuar como conselheira ou será que não era melhor eu me descompatibilizar e, de repente, pedir ao presidente uma assessoria também? Ou será que o presidente não confia em mim e aí eu me descompatibilizando eu nunca teria uma assessoria? Entendeu? Então, é desconfortante, é desconfortante e é coincidência ou não, mas, eu fico desconfortável em ver colegas de gestão passada, ora presidente, e da própria gestão agora, se descompatibilizando de causas estaduais para se vir trabalhar no CalBR como assessor. E o colega Simão, eu gostaria de saber disso, se o tempo agora, ou se o trabalho de ouvidor, também gostaria de saber, se o trabalho de um ouvidor é menos cansativo do que o trabalho de um conselheiro, que, de repente, pode ser isso. Bom, eu não vou me manifestar com relação às dúvidas que a conselheira pode ter e, naturalmente, não me cabe esclarecer, ela confia no que ela achar adequado confiar. Só quero esclarecer, Cássia, nós conversamos até na saída aqui do plenário, eu quero esclarecer o seguinte, em todas as nossas discussões, o relator, ele a qualquer, inclusive, quando a colega é relatora de alguma matéria, a qualquer momento ela se manifesta e não se conta a tempo. É. Talvez, se a colega não percebeu ainda, é assim que tem sido. O relator, a qualquer momento, ele pede a palavra e não se conta a tempo. Está bem? É o que está no regimento. Eu vou passar a palavra aqui para o Roberto Simão, já que é a ele que nós temos que dirigir as questões aí, tudo, e, na sequência, temos o colega Luiz Afonso, o colega Renato, o colega Roberto. Eu vou anotar aqui. O colega Ronaldo. Bom, primeiro, claro, eu quero agradecer as palavras generosas, tanto do Napoleão quanto da Cássia, com relação à minha capacidade de trabalho, não que eu acho que seja, mas que eu realmente sou um homem entusiasmado pelas coisas que faço. eu não me recordo ter dito, mas devo ter dito, vocês estão dizendo, devo ter dito, que não teria tempo. Então, eu quero só esclarecer três pontos, que são os três pontos que estão sendo replicados, e não as demais situações, porque eu acho que nem cabe aqui, aí cabe aos conselheiros julgar. Mas, a questão do tempo, eu nunca escondi, nunca escondi do plenário que eu tenho empresas, que eu tenho negócios. Não escondi. Tem escritório, tem incorporadora, tem uma série de coisas. Tem sócios com negócios em São Paulo, não existe nada escondido, é tudo declarado, receita federal, tudo bonitinho. Bom, tenho funcionários, que são pagos como devem ser pagos. Naquele momento que eu deixei o cal, eu coordenava a Comissão de Planejamento de Finanças, coordenava a Comissão de Relações Internacionais, coordenava a Comissão de Cal Básico, e fazia parte do CSC. Eu trabalhava em quatro frentes. Quatro frentes. Não como conselheiro, mas como coordenador. Fora CSC, que nós dividíamos entre os que faziam parte daqueles representantes do Conselho. E é óbvio que, naquele momento, a minha vida tinha sido tomada por todas as áreas do Conselho, porque nós viabilizamos todas as acordes internacionais. O Fernando Diniz está aí para assegurar o que nós fizemos, principalmente depois do falecimento, da saída do colega Miguel, e depois do seu falecimento da CRI. Viabilizamos todos eles. Não deixamos um. E a sequência, eu já aproveito e elogio o colega Fernando, vem sendo muito bem conduzida. Da mesma forma, a Comissão de Planejamento de Finanças trabalhou exaustivamente até concluir seu plano maior, que era o planejamento estratégico, e que vem também muito bem, já quero aproveitar e parabenizar o colega Anderson, pelo como vem conduzindo. Confesso até que na época que deixei, meu Deus do céu, será que vão conseguir? Mas deram um banho e estão sendo melhores, talvez, do que eu tenha sido naquele momento. Parabéns, Anderson. e, portanto, naquela época, de fato, eu tinha a sensação de que aglutinar tanto tempo de dedicação ao conselho, como eu vinha dedicando, ele era incompatível com o número de empresas que eu tinha. Eu voltei para casa, trabalhei muito, trabalhei muito, como nunca foi diferente, coloquei as minhas empresas de uma forma tranquila, elas estão trabalhando, conversamos com vários conselheiros hoje sobre possibilidades, inclusive de negócios em outros estados, e o que já tira de questão essa questão de dizer que não voltaria, porque, não, não voltaria, porque naquele momento os meus negócios de fato precisavam de mim, e eu atendi. Voltei porque... O segundo questionamento que foi feito foi com relação ao trabalho em si. Eu acho que a ouvidoria, ela está a trabalho, sim, acho que ela até pode ser amplificada em determinados momentos ou não, vamos supor que esse programa, esse projeto, que vem da própria ética, possa refluir para a ouvidoria, porque pode refluir, aumenta o volume, e uma série de coisas, tudo é relativo. E eu vou ter que assumir esses compromissos, como sempre fiz, em todas as outras áreas em que trabalhei. Todas as outras áreas, em vice-presidência, conselho federal de um lado, conselho federal do outro, todas. Me orgulho disso. Isso eu quero dizer a vocês, independente do que saia hoje desse fórum, mas de que trabalhei em várias comissões, eu podia ter sido conselheiro mundial só, fui de quatro comissões, trabalhei em quatro comissões, e todas as quatro comissões tinham projetos inovadores, importantes, na área de concursos internacionais, na área de marketing e divulgação, na área de congressos e assembleias, nós fizemos reuniões melhores, porque tinham contratos encharcados, na área de finanças, nós reduzimos o budget de pagamento anual de todas as organizações pobres do planeta, e fizemos uma inserção maior, e assim dá para enumerar uma série de casos. Mas, assim, eu acho que realmente existe uma disposição, mas claro que essa disposição está nas mãos de vocês, vocês têm que avaliar, vocês têm que avaliar. Eu estou me considerando disponível por isso. Não existiu convite prévio, não existiu nenhuma articulação para que eu viesse a estar aqui nesse dia. Aliás, ao contrário, o que me entusiasmou para estar aqui nesse dia, começou, inclusive, com o Correio de Beriçá, que não me deixa mentir, aqui ao meu lado, discutindo projetos de inovadores, projetos que nos colocariam em uma nova marca de tempo e em um atendimento de eficiência. Isso é o que eu gostaria de levar para a minha vida, porque eu também tenho outro lado que me gratifica. Enfim, presidente, eu acho que são questões de trabalho, o trabalho nunca me foi problema, e vou dizer, até me arrisco a dizer, que só conseguimos superar, dentro dos nossos negócios, um patamar diferente, que eu acho que os arquitetos deveriam buscar, porque descobrimos caminhos diferentes do que usualmente tem sido feito. Então, eu acho que isso é um compromisso que nós temos que ter, de mostrar à população de arquitetos que existem caminhos um pouco diferentes do que aquela fila que nós estamos incluídos. Nós não podemos estar só na fila, até tem que ter uma fila, mas não pode estar só naquela fila, todo mundo fazendo a mesma coisa, plantando batatinha, enquanto falta cebolinha. Então, é encontrar esses caminhos, e é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu não quero me salvar sozinho também. Eu não quero viver numa boa, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, porque o Ronaldo está aí, me conhece, sabe dos meus negócios lá. Criação de banco e outras coisas mais. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Simão. Só para checar aqui, nós temos inscritos os colegas Luiz Afonso, Renato Nunes, Ronaldo, Manuel, alguém mais que eu não tenha observado, o colega Wellington. Colega Luiz Afonso, por favor. Boa tarde a todos. O colega Simão. O que eu vou fazer aqui, presidente, são duas perguntas, que não têm nada a ver com a pessoa do Simão. Eu queria saber se o Simão, como ouvidor do CalBR, ele vai morar em Brasília. Naturalmente que não. Assim como Tibirissá também não morou em Brasília. Então, eu só queria perguntar se essas vindas e idas dele são pagas pelo CalBR fora salário? Sim, naturalmente, como foi feito com o colega Tibirissá também. Estou perguntando isso, porque, na lei, diz que o CalBR, a sede é em Brasília. Sim. E se ele é ouvidor do CalBR, ele não deveria morar aqui? Não, é a única função específica, que é a mandatária, que não tem esse nível de exigência, porque, senão, ficaria limitado exclusivamente aos arquitetos de Brasília. Porque aí, quando você recebe um salário e recebe as diárias, quer dizer, isso é um custo alto também para o CalBR. É uma questão que eu não sei se... Não existe o impedimento, mas também não diz que pode. Ela está aberta e não fala que ele pode morar fora ou como mora fora. Uma observação minha é que todos os ouvidores de outras instituições, como do Estado, de Prefeitura, eles moram realmente onde eles são ouvidores. É isso que eu queria que tivesse uma reflexão para a gente pensar sobre isso, e se existe um amparo legal disso, que é com isso que eu me preocupo, somente isso. Obrigado, Luiz Afonso. Colega Renato Nunes. Bom, esse assunto, para mim, que estou chegando no CalBrasília, CalBR, tem uma outra leitura. O CalSão Paulo, eu fui membro da comissão provisória para a formatação da ouvidoria do Estado de São Paulo, desde o primeiro ano. Trabalhamos três anos lá naquela pequena comissão. É um assunto que eu não conhecia, ninguém conhecia aquele assunto, e muito menos ligado à prática da arquitetura, para um conselho nosso que estava começando naquele momento. Fizemos inúmeras reuniões com representantes de várias entidades, tipo telefônica, companhia... Enfim, as várias companhias estatais, ou mesmo particulares, com o sindicato, o conselho dos ouvidores, enfim. Durante três anos, nós juntamos uma quantidade muito grande de elementos. E deu para perceber que a função do ouvidor, que era um mistério no primeiro momento, ela se definia com uma característica que eu acho que é o que vai acabar acontecendo aqui. Ou seja, o ouvidor, no caso dos arquitetos, ele vai exercer uma posição menos para o conselho e mais para a profissão. Ele é um embaixador da profissão, um embaixador do conselho, junto às milhares de questões que vão ser levantadas, das mais variadas naturezas. Isso nós recebemos como levantamento. Então, o ouvidor, ele tem que ser preparado, experiente, tem que ter um sentido de liderança na equipe, porque, senão, a tendência da máquina toda computadorizada é tornar desumano o atendimento, passa a ser automático, quando, na verdade, as questões que são levantadas pelos arquitetos vão desde as coisas mais simples da ética, eles querem saber, ligam para o CAL para saber, até coisas de registro, coisas importantes. Então, o ouvidor, ele tem uma gama inespecífica de tarefas para exercer. Para isso, não é qualquer um. Há que ter uma vivência e uma experiência pessoal, profissional e de entidade. Eu não sabia, fico contente que a indicação seja do Simão, porque eu acho que o Simão, pelo que eu conheço, pelo trabalho que a gente viu, ele está dentro do enfoque que eu ajudei a montar no CAL São Paulo, dessa estrutura que tem que nascer a partir de uma pessoa, e, infelizmente, nós não tivemos a rapidez, lá em São Paulo, nós já tínhamos decidido quem seria o ouvidor, e o presidente segurou até o último dia do seu mandato para poder designar, porque ele tinha esse compromisso, não podia passar sem tomar aquela providência. Então, nós temos agora um ouvidor em São Paulo, que é um arquiteto já formado, já coroa, com uma vida profissional sedimentada, sem questiones, e muita experiência. Isso que foi feito lá. Eu tenho certeza que o Simão, ele traz essa bagagem, de forma que eu cumprimento o Simão, e eu acho que a gente tem muitas divergências, como eu estou chegando agora, eu desconheço, não me afeta as divergências que eu sinto colocadas, até perfeitamente naturais, fazem parte do mecanismo, e esse é um trabalho para o nosso embaixador cuidar daqui para a frente. Parabéns. Obrigado, colega Renato. Colega Ronaldo Lima. Boa tarde. Boa tarde a todos. Algumas coisas que eu falaria, o Renato já expressou, e eu quero destacar que, mesmo as pessoas que se dizem constrangidas com a situação, ou desconfortáveis, concordam que a competência, a confiança por parte do presidente, no nome do Roberto Simão, e a sua experiência é inegável, não só nos últimos três anos, mas uma militância, uma atuação entre as entidades, só no nosso Estado por muito tempo, e eu sei que uma atuação importante internacional até. Grande nome e apropriação para isso, não tenho dúvida. resta um questionamento também para que se dissipe a questão do constrangimento. É ilegal um ex-conselheiro ou um ex-presidente assumir um cargo, servindo-se da sua experiência adquirida ao longo desses primeiros três anos, assumir um papel, um cargo de confiança, em auxílio à estrutura do Conselho, que é, de fato, ainda algo em construção e que se quer o melhor. Eu passei por essa situação em Santa Catarina, não conhecia absolutamente ninguém, apesar de ser de Florianópolis, desci do norte do Estado e tive que confiar nas indicações que me fizeram. Não eram pessoas que foram minhas escolhas. E eu tive que contar com essas pessoas. E a partir do momento que eu tenho a opção de contratar e de chamar alguém que eu sei que mais de que amigo vai me ajudar, eu não quero enterrar uma gestão, eu quero fazê-la florescer, prosperar. Então, é importante que o nome seja apresentado, seja um nome da confiança do presidente e é seu papel indicá-lo. Não é ilegal, não é imoral. Na minha opinião, seja bem-vindo, Roberto Simão. Obrigado, colega Ronaldo. Na sequência, colega Manuel, em seguida, colega Wellington. A minha pergunta é com relação, já que eu faço parte da CPFI e o colega Luiz Afonso, ele já fez uma pergunta, gostaria de saber o seguinte, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o Renato, ele é um funcionário do CAL. quando ele faz o deslocamento, ele paga do bolso dele ou o CAL paga do bolso, ou o CAL paga para ele a despesa? Primeiro. No caso, independente de nome, Simão, você foi citado aqui, a sua qualidade, a sua capacidade já foi enaltecida e realmente não o conheço, estou conhecendo agora e realmente isso é verídico, pelas manifestações. Então, eu gostaria de saber, quando se diz, para se morar em um lugar de origem, é para se tornar o custo não muito caro. Agora, essa despesa de ouvidor ou de assessora de presidente, que ela mora, acho que no Rio Grande do Norte, não sei, aqui em Brasília? Agora está morando em Brasília. Mas no caso seu, por exemplo, esse deslocamento vai ser pago como as diárias de um conselheiro ou como pago como a despesa de funcionário? Ou vai sair do bolso dele para pagar essas despesas? Então, eu gostaria desse entendimento, porque eu estou há seis meses e tentei descobrir isso daqui e não consegui. Você chegando agora, acho que é uma oportunidade de colocarmos isso. Bom, aí é uma questão administrativa, eu posso esclarecer aqui. Então, pode ser. Nós tivemos já três anos de mandato do colega Tibiriçá, que mora em São Paulo, e o que se discutiu aqui é que qualquer arquiteto de qualquer ponto do Brasil poderia assumir essa função, não ficaria, vamos dizer, restrito só aos arquitetos brasileiros, e, naturalmente, ele tem mandato, o Tibiriçá, ele tem mandato e durante todo o tempo, todas as passagens, ele tem liberdade para exercer a função dele com independência. Então, ele tem o salário e tem ganha as diárias, é isso? Isso, exatamente. Precisamos rever isso daí. Colega Wellen. Obrigado. Está se tornando repetitivo, mas a minha fala é em cima disso também. Já que o ouvidor indicado certamente não pretende vir morar em Brasília, mas ele é funcionário daqui, eu me causa, no mínimo, surpresa, surpresa não, porque eu tinha conhecimento, mas um alerta de que começou agora e já terminou. Desculpe, desculpe, Aline. Eu acho que aquela é verdade que o suplente não é nada. Você está certo. Então, eu acho... O colega está aqui no exercício da titularidade. Não, estou brincando, estou brincando. Foi uma brincadeira que aconteceu ontem lá no... Mas, voltando ao raciocínio. Os conselheiros que estão aqui em volta dessa mesa, todos estão de maneira honorificamente, sem receber nada. Por isso, as diárias são, dos valores que são, e as disponibilidades de voos, de horário, a comodidade de voltar no horário que limbei convier, sendo, lógico, levado em consideração aos custos, não me... Pelo menos, não me parece razoável que seja aplicado também para o ouvidor ele receber diária para vir e dar expediente no seu local de trabalho, que é aqui no Conselho Brasil. Então, eu queria que fosse alertado isso, que a gente pudesse tratar disso, e pela fala do... do... indicado, melhor assim, indicado, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que procurou outras filas, como ele mesmo falou, tenho certeza que isso não é o que o atrai para participar dentro do Conselho, como ouvidor. Então, eu queria saber dele o que ele tem a dizer a respeito disso, em que nós que somos, o senhor já esteve nessa condição, que nós estamos nessa condição de não receber nenhum tipo de salário, somente as diárias, e o ouvidor vai passar a ter um salário, vai ter uma... um contrato de trabalho, e assim mesmo vai continuar recebendo diárias e passagens como se fosse um trabalho honorífico. Obrigado. Depois eu devolvo para falar. Nós temos inscritos só mais três aqui, o colega Geraldine, o colega Lana e o colega Fábio Galiza. Colega Geraldine, pode ser, Simão? Boa tarde a todos. eu estou entendendo aqui nesse debate que tem dois assuntos que estão sendo tratados. O primeiro é da substituição de uma indicação de um colega arquiteto urbanista para a ouvidoria. Certo? Então, termina o mandato do colega Tibiriçá, é prerrogativa da presidência fazer a indicação, ele fez uma indicação para o plenário para o plenário analisar. Esse é um assunto. Como conselheiro, eu entendo que, correta a indicação do presidente, porque eu entendo que nós devemos sim ter conselheiros ou profissionais que tenham envolvimento, que conheçam bem, não somente a profissão, como também o nosso conselho. O colega Simão esteve conosco desde o processo de fundação do CAL, aliás, desde muito antes disso, e eu entendo que ele tem aí total condição de substituir o colega Tibiriçá na continuidade do processo. O outro debate que se coloca aqui é um referente à remuneração da ouvidoria, com relação ao recebimento de diários, de deslocamentos, que nós já aprovamos anteriormente nos nossos normativos. Os normativos aprovados em vigência no CAL já estabeleceram plano de cargos e salários, estabeleceu o salário, estabeleceu deslocamento. Então, é claro a regra, há muito tempo, como é que é o pagamento tanto de conselheiro quanto de servidores. Então, se nós não concordamos com a questão salarial, vamos rever o nosso plano de cargos e salários. Perfeito. A gente pauta esse assunto e vamos discutir se esse é um assunto que precise de uma reflexão. O outro assunto é com relação a diária, deslocamento, idem. Se a gente precisar rever a resolução, a gente rever. Então, precisamos descolar esse assunto da remuneração, de pagamento de diária ou, inclusive, de onde vai morar. Pessoalmente, eu penso que é uma limitação se nós tivéssemos apenas que definir, ou, no caso, a presidência do CAL-BR, indicar um colega profissional que está restrito ao Distrito Federal, que é a sede do CAL-BR. Então, eu entendo que, se é um cargo que pode ser ocupado por qualquer profissional, então, ele pode estar em qualquer lugar do território. Principalmente, hoje, e nós construímos um conselho que ele usa da tecnologia e que não necessariamente o ouvidor precisa estar aqui para poder ouvir, colegas. Colega Lana, na sequência, colega Fábio Galiza. Bom, sobre a primeira questão, para mim, é claro que, quando o cargo é de livre provimento, não, está ligado? Pelo menos, está com a luzinha acesa. Quando o cargo é de livre provimento e a função do presidente, cabe ao presidente indicar e cabe ao plenário aceitar ou não a indicação. Dentro dessa aceitação da indicação, pode, sim, haver algumas questões. Eu, particularmente, não me sinto apta a fazer nenhuma questão nesse sentido por desconhecimento e vou ter que acompanhar o voto de algumas pessoas ou até os esclarecimentos para me postar de uma maneira mais correta possível. Agora, eu fiquei surpresa e, no meu entendimento, porque eu sempre me pautei muito pela ética. Então, no meu entendimento, quando alguém é convidado, e aí, sim, pode ser convidado pessoa de qualquer lugar, claro, mas, quando tem salário, o salário pressupõe cobrir essas coisas. Então, no meu entendimento, eu fiquei super surpresa quando o conselheiro Luiz Afonso perguntou, e eu acho, sim, me desculpem, mas eu acho, sim, que se isso foi aprovado pelo plenário, tem que ser revisto. Porque, se a pessoa tem salário, ela pode vir da China, mas, se ela tem salário, não cabe, em momento nenhum, outras remunerações ou outras questões. Então, para mim, salário mais diária, mais aí, não. Porque, se eu moro em Brasília, lá na chácara, não sei das quantas, e levo 30, 40, uma hora para chegar aqui, eu tenho custo de deslocamento, isso é pago? Então, o salário, qualquer cargo remunerado, pressupõe que a remuneração está pagando o cargo. Então, me desculpem, eu, juridicamente, eu questiono isso. Uma pessoa que recebe salário não é o Tibiriçá ou o Simão, poderia ser eu. Eu questiono uma pessoa receber salário mais diária, mais diária, mais deslocamento. Eu, juridicamente, isso, para mim, é uma coisa que deve ser pensada, sim, para esse plenário. E uma coisa, ao final disso tudo, porque na última vez, tem alguns deslocamentos de Goiânia para cá em horários nem sempre muito bons. Um no meio da tarde, eu perderia mais uma tarde de serviço, dois no final da tarde e um já mais tarde da noite. eu escolhi um horário, estou concluindo, escolhi um horário e eu fui solicitada a justificar, e esse horário veio no meu plano de voo. Eu fui solicitada a justificar por que desse horário, depois que eu escolhi aquele horário, a companhia encareceu aquela passagem, que no plano que tinha sido colocado para mim, aquela passagem não estava no preço, naquele preço. Porque eu sempre falto minhas escolhas pelo preço das passagens e pelos horários que é possível para mim, não só pelos horários possíveis. Aí, fui solicitada a passar para a passagem mais tarde da noite por uma economia de R$ 100. e ainda tive que justificar por que que eu queria aquela passagem mais cara. Primeiro, ela não era a mais cara quando eu escolhi, ela era a segunda, só tinha esse horário mais tarde, mais barato, depois a passagem subiu o preço e uma economia de R$ 100 para eu chegar aqui pós 23 horas e ainda pegar táxi para o papai chegar no hotel, eu falei, gente, mas eu como conselheira não devo estar valendo nada mesmo. Então, assim, fica muito chata essas situações que a gente passa diante dessas condições, presidente. Então, assim, eu estou realmente assustada. Por favor, não se assuste, eu peço um parênteses aqui. Nós estamos discutindo muitas coisas, eu estou observando vários descontentamentos aqui sobre decisões que nós tomamos, que nós tomamos, que o conselho tomou. há uma resolução que trata de passagens, inclusive ela trata dessa questão de horários, que se, se eu não me falo a memória, se vai sair do Estado antes das nove ou se vai chegar depois das nove, pode vir na véspera ou pode ir depois. Eu não tenho usado isso porque os meus deslocamentos são muito difíceis e não reclamo disso. Eu faço porque tenho que fazer, mas os conselheiros não precisam. Tem, naturalmente, fora dos horários adequados, pode optar por vir um dia antes ou voltar um dia depois. Vários conselheiros fazem uso desse tipo de coisa. Mas, bem, só estou explicando isso para que, se está acontecendo assim, alguém está desavisado. Se é um funcionário nosso, é importante que observe e alerte o conselheiro que ele não precisa se submeter a isso. Enfim, e outras questões que foram colocadas aqui que não têm a ver com o que nós estamos discutindo, mas que, se estão perturbando o cotidiano dos colegas conselheiros, eu peço que tragam a presidência, para a presidência encaminhar a comissão e, a qualquer momento, nós podemos rever qualquer resolução nossa. Inclusive, essa específica de diárias e passagens, ela é revista anualmente, ela é atualizada anualmente. Então, se algum colega está passando por algum tipo de dificuldade, por favor, veja na resolução que trata do assunto para ver se essa dificuldade é imposta pela resolução que o plenário aprovou ou se não, ou se está havendo algum desvio. Então, é esse esclarecimento que eu queria fazer. Agora, é sobre esse... Já me perturba quando fica, vamos dizer, certos comentários sobre ilegalidade ou imoralidade, eu acho que nós estamos um pouco acima disso. Mas, vejam, qualquer resolução que nós fazemos, nós podemos rever, mas, enquanto elas existirem, nós devemos segui-la. Eu vou ler aqui a deliberação 10, a função do... 3.1 da deliberação 10. Nos casos em que o ouvidor geral exerce o mandato, eu reitero isso, é um mandato, é diferente do trabalho de um funcionário, de um servidor, para que ele tenha independência devida, independência, inclusive, para repreender o presidente, ele tem independência, ele é parte da fiscalização social do nosso conselho, é parte do controle social do nosso conselho, ele não é um funcionário, alguns carros estaduais estão nomeando funcionários, subordinados ao presidente, para serem ouvidores, isso é inadequado. Nos casos em que o ouvidor geral exerce o mandato, a partir de seu domicílio, e sendo este diverso do local da sede do CalBR, caberá ao CalBR custear os deslocamentos entre o local de domicílio do ouvidor geral até a sede do CalBR ou entre aquele domicílio e os locais aonde sejam requisitados ou demandados o serviço da ouvidoria geral, respeitadas as normas de viagem em vigor do CalBR, que é outra resolução. 4. A função do ouvidor geral será remunerada sob forma de subsídio mensal. Subsídio mensal. É diferente na legislação. O valor do subsídio do ouvidor geral será equivalente à remuneração devido ao emprego de livre provimento e demissão de assessor. Então, isso é o que está estabelecido. É isso, é com atenção a isso que nós estamos trabalhando, obedecendo ao regimento geral, obedecendo às resoluções, enfim. Então, eu acho que nós estamos nos desviando um pouco dessa discussão. O que está se discutindo aqui é a homologação de uma indicação do presidente, caso o plenário considere que é inadequada a indicação. Se ele está inabilitado, se ele deixa de cumprir algumas das exigências determinadas pela deliberação 10. Ah, não tem 20 anos de formado? Ah, ele tem problemas éticos? Ah, ele tem... É isso que nós deveríamos estar discutindo aqui. Os outros assuntos nós podemos discutir a qualquer tempo, na próxima plenária, na outra, e quando os colegas quiserem. Se encaminham o assunto à comissão devida, ela analisa, traz ao plenário, se discute, se altera a resolução, se altera o regimento geral, só não se pode alterar a lei que determina ao presidente a responsabilidade sobre a administração do conselho. Desculpe. Bem, então eu peço atenção, eu peço atenção dos colegas para o que nós estamos discutindo aqui. A homologação ou não, não é, vejam, não é aprovação, não é... É a homologação, se é devida, se transgride alguma regra, alguma norma, ou se é inadequada a indicação que o presidente, na sua função, e cumprindo o regimento e as deliberações citadas, estão em consonância. Temos inscritos aqui o colega Fábio Galiza, o colega Wellington do Pará, o colega Fernando Costa e o colega Tibirissá, e o colega Anderson. Sim? Desculpe, eu não tinha anotado. Pois? Fernando Diniz, não, eu vou anotar, então. É Fernando Diniz, era Fernando Diniz e o Ester. Ah, então era Diniz. Pode editar o Diniz, que eu queria dizer. Diniz, então, no lugar do Fernando Costa. Bem, então vamos lá, seguindo a sequência, o colega Fábio Galiza. Boa tarde a todos. Eu até pedi a palavra um pouco mais cedo, mas, como muitos já realmente já falaram, eu acho que era no início, era para eu ter pedido até uma questão de ordem. Quer dizer, o que nós estamos julgando aqui é uma indicação de um arquiteto para ocupar um cargo de confiança da presidência, e eu acho que houve uma confusão nesse entendimento que não cabe nesse momento. Por isso é a questão de ordem. Eu acho que é a indicação do nome. Sim ou não? Eu acho que deve ser ou não deve ser. Essa é uma questão. Essa questão de remuneração, de diárias, de deslocamento, é uma questão no âmbito financeiro. Então, deve ser discutido na questão da Comissão de Finanças. E se é ilegal ou não, isso é muito claro. É totalmente ilegal, porque foi aprovado por nós, não está se fazendo absolutamente nada além do que está previsto. Então, eu acho que cabe uma questão de ordem há 30 minutos atrás, mais há uma hora atrás. Com relação à indicação do nosso colega Simon, ex-conselheiro dessa casa, me sinto muito lusongeado de poder tê-lo nessa condição de ouvidor, ainda mais vindo da iniciativa privada, que é tão pouco atendido aqui, atendido não seria a palavra, mas é tão pouco representado, representado nessa casa, e que traz grandes avanços à arquitetura brasileira. Com relação, se realmente o nome for aprovado, tenho o nosso apoio desde já. Com relação a uma citação de novo conselheiro Napoleão, o CAL da Paraíba ficou muito honrado com a indicação, quer dizer, a indicação, o convite da nossa ex-presidente Cristina Veliz, que na época atuava como assessora especial do Ministério Público da Paraíba, e digo de antemão, Napoleão, ela usa do seu salário para o deslocamento e seu estado aqui em Brasília. Então, o CAL da Paraíba, presidente, agradece até essa lembrança, porque a nobre conselheira nos honrou muito em conduzir por três anos aquele primeiro estágio do CAL da Paraíba. É basicamente isso. Obrigado, Fábio. Colega Wellington, do Pará. A minha fala, na verdade, já foi praticamente o senhor falou que tem uma resolução que já está prevista, o pagamento de uma diária para o ouvidor se for fora de Brasília, acho que tem que ser revisto, no caso, essa resolução, infelizmente. Eu não estava presente quando foi aprovada essa resolução, mas se a sede é Brasília, o ouvidor, de certa forma, ele recebe os proventos daqui do CAL BR. Ele deveria custar a sua passagem para trabalhar no CAL BR pelo seu próprio salário. E aí, se houvesse um evento que ele teria que ir em outro local, aí sim, pagaria diária como normalmente. Mas, infelizmente, já está previsto em resolução, tem que ser revisto isso. e revisto isso. Pagar o salário diária, pagar passagem para vir trabalhar aqui no conselho, não é possível isso. Não é, o Simão, é um assessor, eu acho que é um desmerecimento dos demais assessores também, que todos têm. Obrigado. Eu quero alerçar que ele não dá expediente, ele é um mandatário, ele é diferente, é diferente, não é um servidor, não é um funcionário. Bem, acho que poderemos abrir essa discussão no momento adequado, mas eu gostaria muito de ouvir os colegas sobre a indicação que foi feita, sobre a qualificação do colega dentro das regras postas. Colega Fernando Diniz. Vou escrever. Bom, a minha fala já foi contemplada anteriormente, foi inaugurada pelo colega Geraldine, o presidente também se referiu, o Fábio Galiz agora. Eu acho que nós temos duas discussões que estão colocadas, uma sobre a indicação do Conselho Simão, do colega Simão, para esse cargo, e a outra são essas questões sobre salário, sobre diárias e tudo, que acho que não fazem parte dessa discussão que nós estamos tendo agora. Evidentemente, essas insatisfações são legítimas e devem ser levadas para serem discutidas até na próxima plenária, caso isso seja contemplado pela comissão e seja levadas adiante. Então, acho que nós temos que discutir isso, sim. Mas, em relação à indicação do colega Simão, só queria acrescentar que ela é muito bem-vinda, é um arquiteto que teve uma contribuição fundamental no Conselho, na primeira gestão do Conselho, eu fui testemunha disso, tanto na CPFI, acompanho os trabalhos, mas, sobretudo, nesse último ano, na CRI. e é importante que tenha, que o, como se diz, o ouvidor geral tenha realmente esse importante conhecimento sobre a estrutura do CAL. Então, isso é uma tarefa importante, sobretudo, a relação dele com o seu trabalho como empresário e tudo, a gente também agrega muito a isso. Então, eu gostaria de parabenizar o presidente por essa escolha. Obrigado, o Fernando. Colega Tibiriçá, eu me desculpo aqui com o colega Simão, porque, realmente, não imaginava que fosse tomar essa direção, essa discussão. A discussão é outra. Por favor, Tibiriçá. Eu não sei se caberia, mas eu gostaria de trazer um depoimento do que realmente representa o trabalho do arquiteto e do ouvidor. Vamos falar um pouquinho mais alto, Zé. Eu queria a título de esclarecer esse debate do que realmente representa o trabalho do ouvidor. Na realidade, o ouvidor, ele não é um funcionário do CAL. Ele recebe um mandato e tem uma ajuda de custo, ele não tem férias, não tem décimo terceiro. E outra coisa, o fato de ele residir fora de São Paulo, na realidade, o meu depoimento, o meu escritório virou um escritório do CAL em São Paulo. Durante esses três anos de mandato, fiz inúmeras reuniões no meu escritório, fora do meu escritório, no CAL São Paulo, reuniões com... Nós fizemos um convênio com o CAL São Paulo, eu participei de várias dessas reuniões que o Renato Nunes citou aqui, e em nenhum momento eu recebi ressarcimento por jantares de trabalho, almoços de jantares, reuniões, deslocamentos, estacionamentos, enfim, isso representa realmente uma despesa também muito significativa, isso não é remunerado. Então, é um trabalho de realmente de dedicação às pessoas que realmente acreditam que possam colaborar com a evolução do CAL, com a construção do CAL. Então, esse esclarecimento, é só a título de curiosidade. Nesses três anos, eu praticamente tive contato diário, diário com o CAL. Eu fiquei cinco dias, cinco dias somente, sem ter contato com as coisas da ouvidoria, que foi quando eu fui internado para fazer uma cirurgia de urgência, e fiquei três, quatro, cinco dias no DI. E assim mesmo, eu estava indo para o hospital para ser internado, conversando com o nosso colaborador para as providências que iam ser feitas. Então, realmente, não é essas férias remuneradas que passa a ideia que a gente escuta aqui. Mas isso é título de depoimento para vocês realmente debaterem a questão e chegarem a uma conclusão com tranquilidade do que seja o melhor a ser feito para o CAL. Essa que era a ideia da minha contribuição. Obrigado, Tibirissá. colega Anderson na sequência e o colega Wellington do Piauí. Meu querido amigo Roberto Simón, se depender de mim, bem-vindo, muito bem-vindo. Nos conhecemos há muito tempo, conheço a seriedade, a dedicação com que você coloca em tudo que é desafio que ele é posto pela frente. Nos conhecemos há mais de 15 anos e eu sou testemunha viva e ocular da sua atividade, da sua seriedade, da sua hombridade. Sem dúvida nenhuma, está mais do que a altura para exercer o cargo que hoje o colega presidente Aroldo o chama a exercer. Espero que, de fato, esse plenário venha homologar. sobre os questionamentos, o Ronaldo até ponderou uma situação se é ilegal, é imoral, um ex-conselheiro ocupar um cargo remunerado no Conselho. Não, não é só imoral e ilegal, como é desejável, do meu ponto de vista. Perfeitamente desejável. Nós estamos numa organização que tem três anos de vida, eu tenho uma tese, o Aroldo não concorda com ela, não, mas eu tenho uma tese que é assim, somos poucos, muito poucos, para a tarefa que nos foi colocada a desempenhar, desde as entidades de classe e agora essa mais nova tarefa, que é a tarefa de tocar um conselho de arquitetura e urbanismo, um conselho profissional com os avanços que tivemos. São muito poucos. quem a gente puder de fato agregar, trazer, para que dê uma condição melhor de trabalho que não seja essa que hoje nós aqui do plenário, abnegados como somos e outros colegas pelo Brasil afora, dedicando o seu tempo de vida, de trabalho e abdicando, às vezes, muito da remuneração que lhe dá às suas atividades profissionais, se a gente puder dar esta condição, melhor ainda, se a gente puder contar com colegas que tenham experiência nesta atividade, muito melhor ainda. Agora, tem razão os colegas que se pronunciam com relação à dúvida acerca da remuneração, acerca da... Desculpa, colega. Acerca da remuneração, acerca dos pagamentos, das diárias e passagens, porque, de fato, pode parecer confuso. O fato é que, lá no início do nosso conselho, vou usar o segundo tempo, lá no início do nosso conselho, mais precisamente na resolução 10, nós decidimos que esta função do ouvidor não seria um empregado do carro. Que essa função de ouvidor seria um mandatário. Como nós aqui, como boa parte dos nossos que estão aqui em plenário, como os nossos conselheiros, exercemos um mandato. A única diferença é que esse mandato, ele recebe um subsídio. E talvez aí a confusão, e é por isso que eu digo que tem razão quem questiona. Subsídio não é salário, subsídio, não há relação de empregabilidade com o órgão. Portanto, como, por exemplo, os deputados, os vereadores, não são empregados da Câmara e do Senado. A relação trabalhista prevê pagamento de salário, décimo terceiro, FGTS, férias, e nenhum desses benefícios próprios da relação trabalhista é devido a este cargo que nós decidimos na resolução 10 de ouvidor. então, é importante a gente tentar lembrar disso para que, de fato, não seja confundida essa situação. A presença deste mandatário ouvidor, como do conselheiro, na sede do CalBR, deverá, sim, ser custeadas pelo Conselho. O seu deslocamento, a sua hospedagem e a sua alimentação. E foi assim que nós decidimos e por esses motivos que nós decidimos na resolução 10. Porque a característica do ouvidor é uma característica de completa e absoluta independência. Não é empregado do CalBR, não confundam isso. Não existe a relação de empregabilidade com o CalBR, não tem carteira assinada, contrato de trabalho, nenhuma relação que se prove a empregabilidade com o CalBR. Foi por isso que nós decidimos que fosse desta maneira. Que não seria um cargo mandatário que não tivesse subsídio, como é o nosso, por exemplo, até agora. Até agora. Como é o nosso de conselheiro do CalBR e de todos os conselheiros que lá estão. Então, Simão, de minha parte, não se preocupe, exerça o seu mandato se assim este plenário entender como sempre exerceu as suas atividades na sua vida inteira e te agradeço, te agradeço ter aceitado essa nova tarefa. Muito obrigado. Obrigado, colega Anderson. Colega Wellington, na sequência, o colega Napoleão. Wellington 2, Piauí. Bom, para que não fique dúvidas sobre o que eu falei anteriormente, eu, em momento algum, questionei essa condição aqui. Até mesmo porque eu acredito e sei que você é um suplente de um conselheiro, vinculado a um conselheiro que está na Cua, que eu sei qual é o local, o fórum ideal para ser discutido isso e apropriado e correto. Na verdade, eu fiz uma pergunta ao indicado, como ele se, como ele entende isso, uma pergunta que eu fiz até direcionada, sabendo que ele também é conhecedor disso, da forma que é feita o pagamento do subsídio das diárias, eu não questionei isso, porque, e agora eu até o faço, a Cua, que a gente possa rever isso, que o conselho possa rever através da Cua e trazer para a nova discussão. mas eu mantenho a pergunta ao indicado, até para que, já que vai haver uma votação, possa, eu não conheço as características e as qualidades já foram apresentadas por diversas pessoas, mas eu gostaria de ouvir para concluir a minha formação de juízo, para eu poder dar o meu voto. é simples, não estou, repito mais uma vez, questionando isso em plenária, porque não é o local apropriado, é uma pergunta que eu faço como o indicado vê isso. Quer responder agora ou aguento? Contou, por favor. A resposta, em princípio, pelo que eu estou entendendo aqui, ela é simples, nós criamos resoluções, inclusive essa, a 10, e vamos seguir as resoluções, em princípio, não se muda até que vocês mudem. Se vocês mudarem, seguimos a nova posição, até acho que deve ser repensado, porque senão nós temos que mudar as outras resoluções e aceito indicar de lá. eu acho que a regra ela é clara, pelo que me explicitaram, eu vou dizer para ti que eu nunca perguntei nem para ele o que significava nada disso, mas perguntei muito como que nós poderíamos avançar para o futuro. Era a minha preocupação. Honestamente, o Wellington, também estamos nos conhecendo hoje, essa sempre foi a minha preocupação nos dezenas de anos que eu represento essas organizações, inclusive o IAR, porque as passagens são pagas por mim, hospedagem, etc., etc., que o presidente conhece bem, porque já foi suplente comigo. As regras, sempre foram seguidas as regras, se a regra mudar, muda a regra. Não existe nenhuma possibilidade de eu dizer assim, não, vamos infringir ou vamos mudar essa regra, eu mudar. Mas me submeto sempre às mudanças que forem impostas pelo conselho, qualquer que seja a regra. Qualquer que seja a regra. Mas estou entusiasmado, Wellington, em realizar. Porque a realização, primeiro, ela vai justificar tudo e qualquer coisa que a gente fizer. Eu fui conselheiro, como colega hoje é, e o que mais me agradava nisso tudo, era ver ao fim do turno a matéria realizada. Cometi erros, acertos, mas acho que, na passada da régua, o resultado foi positivo. Acho que foi positivo. Fico contente, porque a maior, digamos, a maioria das pessoas, independente de estar colocando essas questões que eu até não esperava, porque também não tinha nem mexido nisso, é de que as pessoas respeitam esse trabalho. Pelo menos, penso que sim, porque se pronunciaram dessa forma. Eu até, caso tenha alguma outra coisa, com relação ao meu modus operandi, a minha vida pessoal e as minhas tarefas, que possam colocar aqui. Aliás, eu estou aqui submetido a isso, como pessoa, como arquiteto, não como indicado, e sujeito a todo tipo de sabatina do que eu fiz em todos os lugares que eu estive, desde a Secretaria de Planejamento da Universidade de São José de Santa Catarina, quando eu tinha 24 anos, até hoje, aos meus 59. Obrigado, Simão. Colega Napoleão, na sequência, colega Fernando Costa. Bom, eu quero tratar o assunto na sua dimensão, que eu coloquei desde o início, na sua dimensão política. Colega Simão, ele é um militante das questões profissionais há muitos anos, foi presidente de AB, enfim, e eu respeito muito essa sua trajetória. Mas, veja a questão que se coloca. Colega Simão, deu a sua contribuição, cumpriu o seu mandato e resolveu não se recandidatar, não ir para a disputa. Questões muito claras colocadas em plenada, inclusive. Argumentos de ordem, sentido, de um lado, pessoais, de outro lado, também políticos, porque assumiu o cargo de representante do Brasil na UIA. Então, o colega Simão representa o Brasil através do IAB na União Internacional de Arquitetos. Então, colega Simão, se era a intenção sua de continuar colaborando, a meu juízo político, não estou aqui, vejam bem, vamos desligar-se dessa discussão moral. A moral dominante é a moral da classe dominante. Não vamos confundir moral com ética, e nem também política com ética, exatamente. Estou tratando da questão política. Se o colega queria continuar colaborando, a meu juízo deveria ter se candidatado, seria reeleito, provavelmente, estaria aqui nesse plenário com o voto eleito pelos arquitetos do seu Estado. Mas você optou por outro caminho. Então, agora o colega disse que há condições de colaborar com o Conselho. E aí, propõe-se assumir esse cargo na ouvidoria, que é um cargo que nós sabemos pela experiência que nós tivemos através de observar a trajetória Tibirissá, ele aqui fez depoimentos, é um cargo sacrificioso. Eu não gosto de contar sobre sacrifícios porque eu acho que cada um está aqui porque quis. Os arquitetos não nos devem sentimento de culpa nenhum. Nós estamos aqui porque quisemos. Ninguém é obrigado a ser candidato, ninguém é obrigado a ser conselheiro, nem muito menos assessor do CalBR. Mas nós temos que levar em conta as circunstâncias políticas dessa situação. nós temos um ex-conselheiro que não se candidatou à reeleição e aí que resolve voltar agora com o cargo que é um mandato, digamos assim, mas não é um mandato eleito pelos arquitetos, é um mandato indicado pelo presidente do Cal através de uma resolução própria do conselho. Não está na lei exatamente assim. Bom, mas o conselheiro volta agora com o cargo que a opinião pública sabe que é remunerado. Então, quando eu coloquei a crítica que eu fiz, Galiza, por sinal, me citou, não foi em relação às pessoas, às quais eu conheço há muitos anos e sei das intenções delas e sei da boa intenção e do esforço de cada um, sei até das dificuldades de cada um. Mas eu quero dizer que isto, do ponto de vista da política externa ao conselho, entende? Essa situação, ela gera, ela gera um flanco, um flanco de maledicências, um flanco de desconstrução, digamos, do que nós estamos construindo. Entende? Então, esse ambiente político nós temos que levar em conta. o conselheiro Simón, da UIA, ele vai estar lá, exatamente no centro de uma questão que é o Congresso 2020. A gente sabe das dificuldades com o plenário, daquela situação que foi colocada para a gente, nós temos um convênio a cumprir, e, ao mesmo tempo, o conselheiro vai ser o ouvidor do conselho. Então, eu não estou dizendo da capacidade do Simón de dissociar essas funções e a sua integridade política. Eu estou dizendo que, como citava muitas vezes Miguel Pereira, Júlio César dizia para a Messalina, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, esse é o nosso problema. Nós temos uma situação em que dois ex-presidentes, inclusive, assumem cargos de confiança no conselho. e, agora, um ex-conselheiro também assume imediatamente o final do mandato. Vejam essa situação, se nós imaginarmos isso numa sucessão de eleições daqui a algumas décadas, e que pode acontecer uma hipótese absurda, mas pode acontecer de uma pessoa em um ano é conselheiro, no outro é assessor. Logo em seguida, pode ser recandidatado, porque depois passou um mandato, pode de novo. Então, vejam bem, eu estou colocando isso do ponto de vista político. Quando eu falei, presidente, de que eu fui pego de surpresa, não é que o conselho diretor tenha que, digamos assim, fazer uma censura prévia do que o presidente está pensando, mas eu acho que ele poderia ter compartilhado com seus colaboradores e colegas do conselho diretor, porque nós nos dedicamos também nas nossas comissões, trazemos questões, houve um debate de uma série de questões na última reunião do conselho diretor, questões importantíssimas, como a questão do patrocínio, e tudo isso foi debatido e a gente aprofunda as discussões, onde eu colocaria a mesma coisa que eu estou colocando aqui, o mesmo ponto de vista. Então, eu não tenho, sinceramente, condições políticas, a minha avaliação é política, de aconselhar o colega Simon a assumir essa situação de ambivalência. Eu já expliquei o que é que eu acho disso, já para mim está muito claro, não é? E eu proponho o seguinte, eu já proponho no começo e reafirmo agora, não teremos que decidir isso hoje, porque a gente estende esse debate até a próxima plenária, para não haver assodamento, porque isso foi uma coisa surpreendente, para mim foi surpreendente. Pode ser até que no processo de discussão, eu venho até mudar meu ponto de vista, mas nessa circunstância atual, desse imediatismo, eu acho que não é aconselhável. Eu proponho que a gente adie essa decisão para a próxima plenária. Colega Napoleão? É isso que eu estou propondo. O colega já usou dois tempos, duas vezes. Então, eu peço, eu acho que as argumentações foram colocadas aqui ao plenário, meus colegas conselheiros puderam entender. E, naturalmente, a decisão é do plenário, quer dizer, o presidente, na sua função, cumprindo todas as regras e todos os ritos exigidos, apresenta aqui a sua indicação. O colega Fernando Costa. Bom, eu, me colocando na pele do Simão, acho que ele que ficou constrangido de colocar o nome dele para ser avaliado enquanto ouvidor e surgiu um monte de assuntos aqui que está tudo, muita coisa pertinente, mas que não é fórum de discussão agora. Nós podemos rever, e acho que temos que rever essas resoluções. A coordenadora da COA aqui já se colocou à disposição para rever em off aqui, mas eu estou tornando público, rever essas resoluções, vamos rever, vamos rever todas elas, assim como pode rever todas as que estão lá, todas as 80, 90, 100 resoluções. Agora, quanto à questão do Simão, o nome do Simão, é inquestionável, acho que a experiência já demonstrada, quem conhece, quem militou, quem pagou passagem do bolso, talanzinho da Vasco pagando passagem do bolso para ir para a causa do Diabê, etc. Quem já participou muito tempo aqui sabe dessa história. Mas eu acho que nós temos que ter o foco nessa história. Também tem a preocupação de nós estarmos nomeando ex-presidente, ex-conselheiro, o que seja. Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, eu me lembro muito da palavra de um ex-presidente do CONFEC, que dizia, mas nós temos que aproveitar as experiências, as experiências acumuladas. Isso lá no Conselho que tem 60 anos, nós temos três apenas, estamos no quarto ano, temos que aproveitar quem tem essa experiência. Então, assim, tenho as mesmas preocupações de todo mundo, vamos discutir essas resoluções no momento, quando vier da COA, a gente abre essa discussão aqui, mas no momento eu não queria deixar o Simão mais constrangido e estar, em vez de estar sendo sabatinado, estar ouvindo uma discussão que tem a ver com diária, com remuneração, etc. É isso, Manizu. Obrigado, Fernando. Bom, eu acho que também já fiz os comentários aqui com relação à dimensão, a dimensão que nós quisemos dar à função do ouvidor, na responsabilidade de um, vamos dizer, do controle social sobre o Conselho, quer dizer, essa independência, esse mandato, essa liberdade de ação, e entendo que tudo que foi, vamos dizer, que foi feito nesse roteiro, que culmina com a apresentação do nome do Simão aqui, foi feito respeitando as regras, regras estabelecidas ou na lei ou nas decisões disciplinárias. Eu, depois de tanto tempo de discussão que nós tivemos aqui hoje, eu confesso que eu preferia concluir esse processo hoje, mas temos aqui uma proposta aqui do colega Napoleão para adiar, para postergar essa decisão sobre essa competência do presidente do CalBrasil. Então, eu, naturalmente, não me furto, como sempre, assim fiz, a ouvir o plenário, o plenário decide, se o plenário entender que deve adiar, que deve postergar essa discussão, tudo bem, se o plenário se sentir informado e com os dados necessários para as regras vigentes hoje e para deliberar sobre a pertinência ou não da indicação do nome, da competência do colega Simão para exercer essa função, botamos hoje. Então, não me furto a essa consulta ao plenário. Então, nós não temos prevista essa consulta, eu vou fazer uma consulta direta e vou pedir que os colegas que entenderem que nós podemos resolver esse assunto que estão informados, que estão suficientemente a par das regras que tratam desse assunto hoje e da personalidade do colega Roberto Simão aqui indicado. Então, os que são a favor de que decidamos hoje, por favor, se manifestem levantando o braço. Por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze votos a favor. Os que são, desculpe. Nós estamos em regime de votação, infelizmente. Então, tivemos doze votos, doze votos. Eu peço, então, que a colega se abstenha, os que foram, que nós já tínhamos iniciado o processo de votação. Os que forem contrários a que nós tomemos essa decisão hoje, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, abstenções, por favor. Uma abstenção, duas abstenções. Peço que registrem ato. Então, estamos em condição de deliberar. eu peço que coloquem na tela o sistema de votação. Colega Hugo. Surgiu um fato que eu não sabia, que ele é membro da UIA. É isso? É, ele foi eleito na última plenária da UIA. É uma pergunta que eu estou fazendo. Pois não, Hugo. Isso tem algum problema em ser ouvidor? Não. Não, não. Nem político, nem prático, nem... Não há interferência entre as ações de uma instância ou noutra, numa instância internacional, numa instância local, naturalmente que não. A não ser quem acha que tem. Não é assim. Tudo bem, o colega Napoleão acha que tem. Napoleão, o colega já falou quatro vezes nessa discussão. Será que nós poderíamos concluir? São cinco da tarde, cinco e dez. O colega já colocou, todos nós já entendemos, eu entendi perfeitamente sua posição. sim, isso é da consciência de cada um, quer dizer, da abordagem de cada um. Tudo bem, está registrado, colegas, o colega Napoleão acha que tem. Hugo, o colega Napoleão acha que tem. Vamos lá. Pode colocar na tela, por gentileza, o sistema de votação? Por favor. Bom, a homologação, veja, o que nós estamos discutindo, quer dizer, que era o ponto de pauta. Eu peço aos colegas, então, por favor, que se esclareçam aqui, o que estava pautado para discussão, é o projeto de deliberação plenária que homologa a indicação do colega Roberto Simon para exercer a função de ouvidor do Cal Brasil. Então, se os colegas estão informados, se pudermos entrar no sistema de votação, os que acompanham a indicação do voto do colega Simon, do nome do colega Roberto Simon para exercer essa função, votam um, clicam, digitam um, sim, os que forem contrários à indicação do colega Roberto Simon, digitam dois, não, e os que preferirem se abster, digitam três. Por favor, em regime de votação. Então, concluído, por favor, o resultado. 14 votos sim, 14 votos sim, quatro votos não, cinco abstenções. Agradeço muito ao plenário por todas as contribuições, agradeço ao colega Roberto Simon por ter aceito, e bem-vindo ao trabalho aqui no... bem-vindo ao trabalho do nosso conselho, e, naturalmente, tudo o que foi aqui, como em todas as discussões que temos feitos, tudo o que foi aqui posto está devidamente registrado, e deve passar pelas discussões no fórum adequado, em cada fórum adequado. Muito obrigado a todos, e peço que... Aliás, antes de mais nada, me perdoe aqui o colega presidente Roberto Pi, eu estava esperando concluir essa discussão para anunciar aqui a presença do nosso companheiro presidente do Caldo Rio Grande do Sul, colega Roberto Pi, agradeço muito, ele está aqui tratando de assuntos lá do Caldo Rio Grande do Sul, e é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, e eu gostaria de passar aqui a palavra ao presidente para que se manifeste a esse plenário, antes de retomarmos aqui a nossa... antes de prosseguirmos a nossa pauta. Pi, muito bem-vindo, por favor. Obrigado. Minha saudação a todos, e inicio... Ah, não, não ligou. Vamos lá. Vamos lá. Alô. Não, ligou. Então, presidente, muito obrigado pelas suas palavras, e agradeço a todos aqui, e particularmente ao nosso novo ouvidor. Eu confesso que fiquei um pouco surpreso com as discussões, pensei que fossem rápidas, porque daqui a pouco eu já vou ter que me ausentar para ir para o aeroporto. Mas estou tratando de um assunto que deverá preocupar muito os conselhos profissionais, que é uma deliberação, uma decisão do ministro Luiz Fux a respeito de uma demanda do Sindicato dos Servidores dos Conselhos do Rio Grande do Sul, que determinou para 10 dos Conselhos do Rio Grande do Sul, inclusive o CAL, o CREA, enfim, o Conselho de Medicina, que os funcionários passassem para regime jurídico único. Então, na ocasião, nós fizemos um embargo regimental, o CREA, por exemplo, pediu manifestação da Advogacia Geral da União, e tivemos hoje ali no Congresso Nacional tentando conversar um pouco com a liderança do governo para saber da predisposição do governo de não acatar esse tipo de questão. É clara, tem manifestações do Ministério do Planejamento muito recentes, mas o assunto é grave, porque vários ministros do Supremo já se declararam a favor do regime jurídico único, numa interpretação muito limitada da questão, olhando só o aspecto do funcionalismo, não olhando os outros aspectos todos que implicam na transformação dos nossos conselhos numa autarquia pura, de onde nós temos que pensar tudo diferente. Não são mais os arquitetos, será o Tesouro Nacional, nossas verbas irão para o Tesouro Nacional, provavelmente os presidentes serão indicações, pelo menos o Nacional, será a indicação da presidência da República, porque é uma autarquia federal, e daí, talvez, por listas, o presidente dessa autarquia, Cal BR, pudesse encaminhar à presidência da República listas para presidentes regionais, enfim. Então, toda a questão da gestão dos profissionais, de como nós trabalharemos, isso é extremamente complexo, e acho que, lamentavelmente, o ministro deu uma decisão talvez pouco pensada, porque não se deu conta da repercussão, não se deu conta de que, repetidas vezes, o governo federal tem dado mostras de que não deseja ampliar essa sua participação, que não deseja ver os conselhos como parte do governo, propriamente dito, mas a decisão do Supremo tem essas características. Então, nós estamos no aguardo de uma resposta a esses embargos declaratórios, eu não sei se o ministro do Supremo, os ministros costumam responder a essas questões, porque a gente vê uma coisa completamente diferente. Então, viemos hoje aqui, eu vim com o presidente do CREA e mais uma assessoria jurídica para tentar ver claramente isso, e a resposta é muito assim, eles dizem, olha, o governo federal é totalmente contra, mas o governo federal, na situação que ele está hoje, ele não vai abrir um novo flanco de discussões e debates, de modo que aconselho vocês a se fortificarem. Nós vamos chamar uma reunião desses dez conselhos, talvez terça ou quarta-feira em Porto Alegre, para ver o que cada um fez, mas eu também acho que essa coisa, o efeito real disso é muito distante, porque eu não posso, por exemplo, fazer uma portaria e transformá-los em regime jurídico único, esses cargos têm que ser previstos em lei, uma lei tem que sair pelo Congresso Nacional, mas, de qualquer maneira, é um encaminhamento que tem que ser combatido na origem. Então, me informou também o doutor Medeiros, que ontem houve uma reunião do Conselhão, que está tentando tomar peito da questão, mas eu vejo uma certa... Por enquanto, é lá no Rio Grande do Sul, mas, se a gente não fizer nada, daqui a pouco começa a atacar por tudo que é lado, esses sindicatos vão correr atrás do Supremo, agora, sem dúvida nenhuma. Então, digamos, de um lado a preocupação é grande e, do outro lado, a gente fica meio de mãos amarradas sobre o que fazer. Então, isso... Aproveitei que terminou cedo e vim dar uma passadinha para ver como andava a reunião e fiquei assistindo a essa discussão longa aqui e aí estava pensando, imagina se fosse uma autarquia pura mesmo, será que nós estaríamos discutindo essas coisas aqui, nessa altura, porque mudaria completamente o quadro das relações e tudo que se faz. Então, a notícia não é um horror também, mas não é uma coisa boa, pelo contrário, é uma nuvem fortíssima que se apresenta no horizonte e começando lá, vem lá do sul, como o frio, vem lá da Patagônia, está chegando no Rio Grande do Sul, aonde vai parar não sabemos. Então, agradecer, presidente, esse espaço e cumprimentar os colegas todos e dizer que é assim, as coisas são assim. quando menos se espera, aparece uma bomba de efeito retardado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, O Pipe, até pela informação bem completa e precisa que o colega nos traz, e que ajuda a esclarecer, inclusive, o posicionamento que nós temos tido nas discussões aqui no Conselhão sobre essa questão. Não se trata, vamos dizer, apenas do regime jurídico de contratação dos funcionários, não se trata apenas disso, quer dizer, é algo muito maior, muito mais profundo, que mexe na personalidade mesmo do Conselho, no modo de atuação dos conselhos profissionais. Então, é algo que nós temos que discutir, por enquanto, é uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux, lá para o Rio Grande do Sul, mas é óbvio que não atinge só o Rio Grande do Sul, nem só o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, todos. E, de fato, são discussões duras e firmes que nós temos sempre procurado acompanhar, fora essa, existem outras diversas que nós acompanhamos aqui no Brasil e tocamos, e posso dizer aos colegas, a vida é dura, não é simples, muitas vezes nós nos concentramos em determinadas discussões secundárias, enquanto na vida real as situações são muito mais complexas. Mas é parte, como bem disse o colega, nenhum de nós pediu para estar, vamos dizer, veio obrigado para cá, estamos aqui para tratar dessas tarefas e assim prosseguiremos. Então, P, muito obrigado, não te convidei para vir aqui para a cabeceira, porque já estava sentado e instalado, então, para aproveitar bem o seu tempo e peço que se ainda tiver algum tempo para ficar conosco, que permaneça para nos, naturalmente, para nos auxiliar nessas discussões que ainda temos ao longo do dia de hoje. Só, presidente, eu estou com essa voz porque essas coisas que vêm do sul, a friagem, elas levam, e também nos conselhos está chegando essa friagem lá do sul. E o frio chegou aqui em Brasília também, aqui agora está quentinho, mais cedo estava gelado. Bem, colega, nós vencemos aqui o item 7.2, podemos passar o item 7.3, colega Gislaine, é o projeto de deliberação plenária para aprovação da resolução que dispõe sobre os procedimentos para aprovação dos atos administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta de competência do CAL. Origem da COA, esse projeto de deliberação já foi apresentado ao plenário, esse não? Não foi esse? Mas esse vai direto para a votação ou é apresentação? Direto para a votação. Então, vou passar a palavra aqui para a colega Gislaine para que conduza a discussão. Por favor, Gislaine. Bem, colegas, nós estamos trazendo esse e um outro projeto depois para a apreciação e deliberação dos colegas, e esse justamente nós apressamos um pouco porque nós entendemos que a partir da aprovação desse regulamento, nós vamos poder estabelecer a regra para a aprovação das resoluções com os prazos e com tudo aquilo que nós acreditamos que precisa ser previsto para a aprovação dos documentos no plenário, no CAL, e as participações, consulta pública, etc. Então, nós nos preocupamos até em apressar um pouco a elaboração e a apreciação desse documento para efetivamente conseguir botar em prática o mais cedo possível aquilo que nós entendemos que seria o trâmite correto dos documentos, enfim, que esse plenário, então, se manifesta, as resoluções, etc. Eu vou passar a leitura, não é um documento muito grande, é pequeno, e conto, então, com a paciência dos colegas, considerando que é mais um daqueles documentos que trata de normativas conforme as competências da COA. Eu não sei se eu leio primeiro a deliberação plenária, eu acho que seria melhor primeiro a proposta, então, eu passo a leitura da proposta, passando direto ao capítulo 1 da resolução, do procedimento para aprovação. Artigo 1, o procedimento para aprovação de resolução inicia-se com a admissibilidade de proposição de resolução, elaboração do anteprojeto de resolução e posterior transformação em projeto de resolução, para sua apreciação no plenário do CAU-BR. Para efeito dessa resolução, considera-se proposição de resolução, o texto formalizado conforme o manual de elaboração dos atos de competência do CAU, acompanhado da exposição de motivos, observado a orientação do anexo 1 dessa resolução originária de agentes competentes. Depois vamos apresentar o anexo 1. 2, anteprojeto de resolução, o texto formalizado, articulado e elaborado pela comissão competente, acompanhado de exposição de motivos a ser encaminhado para contribuições das instâncias competentes. 3, projeto de resolução, o texto formalizado, articulado, elaborado e consolidado pela comissão competente, acompanhado da exposição de motivos e, se necessário, de parecer técnico de análise jurídica que será submetido ao plenário do CAU-BR. Acho que tem um erro de verbo aqui. Aproveitando a deixa aqui, Gislaine, lembro aos colegas, se alguém quiser levantar algum destaque, por favor, informe, vou anotando e, ao final da leitura, voltaremos aos destaques. Eu acho que é esse necessário de parecer técnico e de análise jurídica e será submetido. É um necessário ali, um S que está mais. Parágrafo 1º. Os agentes competentes de que tratam o inciso 1 do caput desse artigo são os conselheiros federais, o presidente do CAU-BR, dos CAU-F, por intermédio de seus presidentes, desculpa, os CAU-F por intermédio de seus presidentes, as comissões ordinárias e especiais do CAU-BR, o conselho diretor do CAU-BR e o colegiado permanente com a participação das entidades nacionais de arquitetura e urbanismo. Segundo, a exposição de motivos de que tratam os incisos desse artigo deve explicitar a justificativa de edição da resolução, abordando com clareza as razões de conveniência, oportunidade e interesse público e estar de tal forma fundamentada que possa servir como defesa prévia quanto à possível arguição de ilegalidade. Terceiro, artigo terceiro. O projeto de resolução não deverá conter disposições estranhas à matéria a ser disciplinada. Parágrafo único. A mesma matéria não poderá ser disciplinada por mais de uma resolução, salvo quando fixar entendimento, determinar procedimentos para uniformidade de ação, resolução de casos omissos ou de aprimoramento da resolução, vinculando-se a esse por remissão expressa ou consolidando os anteriores. Isso é o que nós já fazemos aqui no CAL. Artigo quarto. O início da vigência da resolução deve ser indicado de forma expressa, sendo regra geral a entrada em vigor na data da publicação. Parágrafo único. Quando necessário, será fixado o período de carência, de modo a contemplar prazo razoável para sua operacionalidade, sendo o tal período expresso no corpo da resolução. Quinto. A cláusula de revogação deve conter expressamente todas as disposições revogadas a partir da vigência da resolução proposta. Sessão dois. Da análise da proposição, do anteprojeto e do projeto de resolução. Artigo sexto. A proposição de resolução será protocolada e analisada pela comissão competente do CAL-BR, podendo ser transformada ou não em anteprojeto de resolução, observados os seguintes critérios de admissibilidade. A legalidade. A proposição deverá estar em conformidade com a lei que regulamenta a profissão do arquiteto urbanista e demais legislações pertinentes. Mérito. A proposição deverá estar em conformidade com as diretrizes do planejamento estratégico do CAL-E. Três. Disponibilidade orçamentária. A proposição deverá guardar compatibilidade com o plano de ação do CAL. Parágrafo primeiro. A presidência do CAL-BR receberá as proposições de resolução dos agentes competentes do CAL por meio de protocolo no CICAL. Segundo. A presidência do CAL-BR encaminhará as proposições de resolução à comissão competente via protocolo no CICAL. Terceiro. Caso a proposição de resolução não seja admitida, a mesma será arquivada e será dado conhecimento ao proponente dos motivos da recusa. Artigo 7. Admitida a proposição de resolução, a comissão competente elaborará o anteprojeto de resolução de acordo com o manual de elaboração dos atos de competência do CAL, enviando-o a assessoria jurídica quando necessário por intermédio da presidência por meio da emissão de uma deliberação de comissão. Vou explicar por que está vermelho ali, porque nós recebemos algumas contribuições do jurídico que não alteravam o mérito e as acatamos. Parágrafo único. A assessoria jurídica analisará em um prazo a ser fixado pela presidência que não será inferior a 15 dias e nem superior a 30 dias, ou seja, foi solicitado que se estabelecesse um prazo para essa apreciação. O anteprojeto de resolução quanto aos aspectos legais, devolvendo-a à comissão competente para a compatibilização das contribuições. Artigo 8º. O anteprojeto de resolução compatibilizado deverá ser encaminhado por meio de deliberação pela comissão competente à presidência educal que, no máximo em 10 dias, encaminhará o mesmo para a manifestação das seguintes instâncias. Conselhos de arquitetura e urbanismo dos Estados e Distrito Federal, quando tratar de assuntos de interesse dos mesmos. Colegiado permanente com a participação das entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, quando tratar de assuntos relacionados ao ensino e ao exercício profissional. Conselheiros federais do CalBR e consulta pública, quando tratar de assuntos relacionados aos regimentos, à eleição, ao ensino e informação, ao exercício profissional e à ética e disciplina. Nós vamos apresentar também como anexo o modelo de consulta pública. Parágrafo 2º, desculpa, parágrafo 1º. as manifestações deverão ser encaminhadas à presidência do CalBR no máximo em 30 dias para a distribuição às comissões competentes. 2º, a consulta pública será realizada por meio do sítio eletrônico do CalBR, no qual o cidadão fará sua manifestação após a sua identificação e cadastro. 3º, o modelo a ser adotado para consulta pública e suas alterações serão aprovados pela Comissão de Organização e Administração do CalBR que a respeito expedirá a deliberação da Comissão. Artigo 9º, na elaboração do projeto de resolução visando ao encaminhamento da matéria ao plenário, a comissão competente procederá às seguintes ações. 1º, sistematização das manifestações recebidas. 2º, análise e deliberação do projeto de resolução. 3º, envio para a presidência do CalBR quando necessário o encaminhamento do projeto de resolução assessoria jurídica para revisão jurídica. 4º, formulação de deliberação da comissão competente para o encaminhamento do projeto para, desculpa, de resolução para apreciação do plenário. Parágrafo único. As matérias pertinentes à competência de mais de uma comissão deverão ser apreciadas conjuntamente ou em sequência elaborando deliberações de comissão conjuntas ou isoladas conforme o caso. Seção 3. Da apreciação e deliberação da resolução. Artigo 10. O projeto de resolução será apreciado pelo plenário sendo registrado o resultado em uma deliberação plenária conforme o regimento geral do CalBR. Parágrafo 1º. Aprovado o projeto de resolução, o mesmo será encaminhado para publicação no Diário Oficial da União, o que, salvo motivo de força maior, deverá ocorrer no prazo de 15 dias. Segundo, rejeitado o projeto de resolução, o mesmo será arquivado. Terceiro, quando as inserções de destaques aprovados prejudicarem o entendimento da resolução, o relator do projeto de resolução, deverá solicitar ao plenário a devolução do mesmo à comissão competente para nova sistematização, devendo o projeto de resolução ser obrigatoriamente apreciado na reunião plenária subsequente, caso não seja necessária nova análise jurídica. Quarto, a critério da comissão competente ou da presidência, o projeto de resolução poderá ser incluído na pauta da reunião plenária, no item comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral, sendo vedadas a sua apreciação e a sua deliberação na mesma reunião. Isso é o que hoje nós fazemos com o título de leitura prévia. Artigo 11. Uma resolução somente poderá ser autorada por outra resolução. Capítulo 2 da deliberação. 12. A deliberação será emitida pelo... Desculpa. A deliberação será emitida pelo CAU-BR e pelos CAU-F e será classificada em deliberação plenária ou deliberação de comissão. Primeiro, parágrafo primeiro. A deliberação de comissão expressa o ato decisório no âmbito da comissão e será emitida após a análise do relatório e voto do conselheiro relator sobre a matéria apreciada. Parágrafo segundo. A deliberação plenária expressa o ato decisório do conselho e será emitida após a análise e discussão da matéria pelo plenário encaminhada nos termos do inciso terceiro do artigo quarto da resolução 30 do CAU-BR. Parágrafo terceiro. As deliberações plenárias e de comissão serão redigidas e assinadas conforme expressa o manual de elaboração dos atos de competência do CAU. Capítulo da proposta. Capítulo 3 da proposta. Artigo 13. A proposta será emitida pela presidência do CAU-BR e pelos órgãos colegiados consultivos. Artigo 12, desculpa, 14. A proposta dos órgãos colegiados consultivos será emitida após análise e discussão da matéria pelo respectivo órgão colegiado consultivo. Parágrafo primeiro. Para demonstrar o atendimento do disposto no caput desse artigo, o órgão colegiado consultivo elaborará a proposta que deverá ser assinada por todos os membros presentes com o registro dos votos favoráveis, contrários e abstenções. Parágrafo segundo. A proposta aprovada pelo órgão colegiado consultivo será encaminhada às comissões ordinárias ou especiais competentes para a matéria para admissão ou arquivamento conforme os critérios de admissibilidade dos incisos 1, 2, 3 do artigo sexto. Artigo quinto. As propostas, tanto de iniciativa da presidência do CAL como dos órgãos colegiados consultivos, serão redigidas e assinadas conforme expresso o manual de elaboração dos atos de competência do CAL. Artigo 16. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Eu acho, presidente e colegas, que fica mais claro isso que nós estamos escrevendo aqui nessa resolução, apresentando aos colegas o fluxograma que é originário dessa proposta de resolução e, em seguida, apresentaremos também o modelo de consulta pública. Eu não sei se não é mais fácil primeiro ver o fluxograma e depois, se os colegas tiverem alguma manifestação, eu acho que é mais fácil enxergando o fluxograma. Tem dois anexos. sim, vamos apresentar. O primeiro é, na verdade, esse fluxograma expressa tudo o que nós lemos aqui nessa resolução. Eu acho que não vale a pena ler todo ele, mas... Sim, até porque já foi para conhecimento, mas o que eu gostaria de destacar aos colegas, é que esse fluxograma estabelece todas as tramitações necessárias, as competências e os prazos desejáveis, naturalmente, para a aprovação de uma resolução. E sempre prevendo as manifestações do corpo jurídico e as manifestações de comissão, no caso de não aprovação, volta, é verificado novamente a questão jurídica, enfim. Rodrigo, se você puder ir passando, por favor, só para ver a extensão disso daí. Estão ali todos os passos que hoje, na verdade, nós já praticamos, mas de forma um pouco mais, vamos chamar de aleatórias, e não tão organizadas, vamos dizer assim. Então, na realidade, nada mais é do que o que nós já fazemos, só de forma mais organizada. Essa proposta, ela começou, na verdade, com uma discussão com as assessorias aqui internas do Conselho, as nossas assessorias de comissão, da necessidade de se regular essa tramitação toda de documentos. Eu gostaria também, então, de apresentar a proposta de consulta pública, que foi uma sugestão do presidente em uma das primeiras reuniões que nós tivemos do Conselho Diretor, e nos colocamos à disposição para colocar esse documento, organizar isso daí, e inserimos, então, como uma das formas de manifestação, e vejam, a critério da comissão ou da presidência para a submissão à consulta pública, de qualquer matéria educal. Então, abre ali, sempre tem uma notícia de que há um documento em consulta pública, são aquelas setas vermelhas que tem ali, depois tem ali um ícone consulta pública dos atos normativos, abre ali a consulta pública, eu acho que tem que aumentar um pouquinho, está muito difícil de ver. seja bem-vindo, melhorou, seja bem-vindo ao sistema de consulta pública educal. Este espaço foi elaborado para divulgação, coleta e sugestões, de sugestões e participação da sociedade nas discussões do Conselho. Abaixo, são apresentadas as pautas abertas para contribuição. As matérias estão disponíveis para download clicando no ícone, aí tem o ícone ali. Para participar, faça o seu login ou cadastre-se, caso não seja registrado no CAL. Os arquitetos, no caso, usam a sua própria senha para acessar e as outras pessoas que queiram participar, elas se cadastram, porque é interesse da gente saber também quem é que está interessado em manifestar a sua opinião em relação aos documentos do Conselho. Nós queremos quantificar isso. Ali embaixo, a pessoa vai clicar naquelas matérias que estiverem à disposição para consulta. Clica naquele ali, pode já olhar o documento, enfim, se não quiser continuar, encerra por aí. Se não, ele vai adiante. Por favor, a próxima lâmina. A pessoa, então, se cadastra ou se arquiteto entra imediatamente com a senha. Eu não estou enxergando nada. É um cadastramento com aqueles códigos todos. Ninguém está enxergando nada. Eu não entendo por que está tão clarinho assim. Enfim, tem ali um login para os arquitetos e tem o cadastro para as pessoas que não são arquitetos. exatamente como é feito nos acessos do CAL. Então, a pessoa se cadastra. Aí, cadastrado, por favor, a próxima lâmina, ela entra ali novamente, então, contribua dessa opinião. Isso, naturalmente, foi feito junto com a comunicação do CAL. As contribuições serão recebidas pelas comissões do CAL e consideradas nas discussões e análises da matéria conforme a sua pertinência e legalidade. Para enviar a sua, clique sobre o assunto desejado. Aí, a pessoa vai clicar aonde interessar e vai abrir a última lâmina. Na última lâmina, tem, então, já automaticamente, na primeira, ali aparece qual é o assunto que ele clicou anteriormente e a mensagem que a pessoa, então, quer deixar como contribuição. E, finalmente, se ela quiser anexar algum documento que considere que é importante o CAL considerar para a análise da matéria que está sendo proposta, a pessoa pode, então, anexar um documento também. E aí, encerra a sua participação. Esse é um primeiro momento que nós estamos propondo de consulta. Eu imagino que depois, com o tempo e colocando isso em experiência e rodando essa possibilidade, talvez a gente visualize outras maneiras mais efetivas e até mais interativas de participação. Mas, num primeiro momento, é o que nós estamos nos propondo. é isso, presidente. Obrigado, colega Gislaine. Certo, então, os dois anexos já foram apresentados também, então, não houve destaque. Eu posso ler a deliberação, então. Mas, sim, pode ler, por favor. Eu vou ler a deliberação, então, oriunda dessa proposta. Então, processo 56 de 2013 do CalBR, assunto, resolução que dispõe sobre os procedimentos para aprovação dos atos administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta de competência do Cal. do CalBR, número 4303-2015, aprova a resolução que dispõe sobre os procedimentos para aprovação dos atos administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta de competência do Cal. o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão do artigo 9º do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília no dia, não sei que dia é hoje, não lembro, de junho de 2015, após a análise do assunto em epígrafe, considerando a resolução número 30 de 2012 do CalBR, que dispõe sobre os atos administrativos expedidos pelo CalBR e CalUF, considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos para aprovação dos atos administrativos expedidos pelos plenários e comissões do CalBR e CalUF e considerando a necessidade de criação de espaço para consulta pública com o objetivo de ampliar a participação da sociedade no aperfeiçoamento de assuntos relativos ao Cal, deliberou aprovar a resolução que dispõe sobre os procedimentos para aprovação de atos administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta de competência do Cal em anexo. Brasília, Haroldo Pinheiro Vilas Queiroz, presidente do Cal. É isso, presidente. Obrigado, colega Gislane. Temos já dois inscritos aqui para a discussão. Colega Anderson, na sequência, colega Fernando Costa. Colega Gislane, bom, ver este assunto finalmente sendo tratado no plenário. Acho que a época que o conselheiro Fernando Costa ainda era da COA, acho que nós estávamos tratando desse assunto lá. Ele estava sempre no forno, sempre no forno, e a gente sempre naquela urgência de fazer as resoluções e tentando confiar, obviamente, na capacidade dos nossos conselheiros, mas sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhuma condição naquele momento de ampliar a discussão dos assuntos, das resoluções. Eu me lembro que mudou pouco do que nós analisávamos lá e a COA consegue hoje trazer o plenário. Duas observações que eu gostaria de fazer acerca do texto. é uma que está lá no artigo 6. Se não me engano, o inciso é o segundo, com relação ao mérito. Se pudesse botar na tela, por favor. A resolução, o projeto de resolução, artigo 6. Isso. Obrigado, Rodrigo. E quando diz ali da dissemibilidade, legalidade, ok e tal, com relação ao mérito, tem a proposição deverá estar em conformidade com as diretrizes do planejamento e estratégia do CAL. Eu acho que isso limita muito os assuntos que a resolução trata. Nem sempre o planejamento e estratégia do CAL em vigor trata das atribuições completas do Conselho. E aí nós ficaríamos, do ponto de vista regimental, travado em não tratar de um determinado assunto que não está no planejamento estratégico, mas que, de fato, é atribuição do Conselho. Talvez pudéssemos trocar a palavra planejamento estratégico para não ficar muito extenso. questão de ter que acrescentar lei, regimento, trocar essa palavra de acordo com as atribuições legais do Conselho. Ou seja, para garantir que não sairá do Conselho nenhuma norma que, de fato, não seja norma de atribuição do Conselho estabelecer. Isso já está na legalidade ali, conselheiro. nós poderemos, no caso, então, suprimir, mas já está na legalidade, no primeiro. Mas, veja bem, eu acho que dizer que o mérito é só do planejamento estratégico, é restringir a possibilidade. Não, não, veja bem, nós estamos propondo que legalidade já está no um. Então, o mérito não é cumprir a lei. Já está, no primeiro, ser um documento legal, de acordo com a lei. Ou, então, nós suprimiríamos o segundo. Mantenha o mérito dentro da lei, então, é essa a proposta? Ou da legalidade de mérito, algo do tipo, mas, assim, restringir o mérito ao planejamento estratégico do CAL, acho que é restringir as discussões do Conselho no que estange à necessidade de elaboração de resolução a um tratamento que, daquele ano, o CAL resolveu discutir. Ou seja, o CAL resolve discutir naquele ano determinado assunto das suas legalidades. E aí não vai poder fazer resolução sobre outro, porque não está no planejamento estratégico do CAL. Eu acho que está errado ali o texto. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que, se não... Posso contribuir? Vamos pela ordem. Se concluiu já? A outra observação está lá, tanto no artigo 7º quanto no artigo 9º, e é uma posição muito particular minha. Eu acho que o encaminhamento das análises jurídicas, das comissões, dos projetos de resolução via presidência pode atolar a presidência. Acho que precisaria estabelecer um outro procedimento um pouco mais ágil para que isso acontecesse. Legal a proposta de estabelecer prazo para que esse setor da casa, o jurídico, retorne com as discussões, mas acho que poderia tentar estabelecer um viés um pouco mais rápido, o coordenador, tal, e a presidência. Sei que isso pode... Anderson, posso tentar esclarecer? Sim, sim, mas acho que poderia... Acho que é uma tentativa, talvez, de informar a presidência dos assuntos da casa, mas pode travar, no meu entendimento. Aí é muito particular. Anderson, vamos lá, vamos por parte, então, era no artigo 6º, vamos tratar do artigo 6º, o destaque do artigo 6º. O colega Fernando também está inscrito para observar sobre o artigo 6º, não tem mais inscrito, aí eu devolvo para a relatora também. Então, vamos lá. Por favor, Fernando. Voltando ao artigo 6º, eu acho que, na hora que se nós botarmos o mérito, o mérito, a proposição deverá estar em conformidade com as diretrizes de planejamento estratégico e competências do CAL, porque ela pode estar atendendo a lei, não está ferindo a lei, não está ferindo nenhuma legislação, mas não ser competência do CAL. Então, acho que se botar, aí eu atenderia, Anderson, porque não se limitaria somente ao planejamento estratégico, mas com as competências nossas. Então, eu escreveria ali. Depois de estratégia... No lugar de as atribuições legais, seriam as competências. Não pode usar o mesmo texto ali, que o colega Anderson concorda. Mas é nesse canto mesmo aí, presidente. Estratégia e competência do CAL. E apagaria aquilo que está... Conselho foi mais competente que eu no que eu queria dizer. É isso aí mesmo. Ele aproveitou carona, ele pegou carona. Eu aprendi quando estava na COA, com o coordenador. Que bom. Estão falando com dois ex-membros da COA. E competências do CAL. Então, pode apagar o que está tarjado amarelo. Careca, chamando outro de careca aqui. Competência dos carecas. Então, certo. Então, está pacificado assim? Eu acho que a comissão já está me sinalizando aqui que acatamos naturalmente. Certo. Agora, tem o artigo oitavo. O artigo oitavo. Não é isso? O artigo nono e o artigo sétimo, que trata dessa questão do trâmite jurídico. É só uma opinião que eu gostaria de colaborar. Mas é aquela que você já colocou? É, sobre o trâmite, porque aí diz, tanto no artigo sétimo, quanto no artigo nono, em dois momentos, diz que as resoluções serão analisadas pelo setor jurídico via presidência. Acho que isso pode emperrar. Se a intenção foi dar conhecimento à presidência dos assuntos, podia ter outro mecanismo. Acho que isso pode emperrar. Ali fala quando necessária. Antes, fala quando necessária. Não coloca como condição única. Não, mas eu só gostaria de esclarecer aqui como... Enviando a assessoria jurídica quando necessário. Se não for necessário, não encaminha a assessoria jurídica. Mas por intermédio da presidência. Eu até vou ter um comentário a fazer isso, mas depois de ouvir os colegas. Eu só gostaria de esclarecer por que foi via presidência. Porque como o departamento jurídico, ou a assessoria jurídica é vinculada à presidência, só por esse motivo que foi colocado, então, que a gente não vai se manifestar à assessoria jurídica. A gente vai se manifestar, no caso, pedir à presidência que, por meio da sua assessoria jurídica, aprecie o documento. É nesse sentido apenas. Eu até creio que é interessante que permaneça assim, porque, de qualquer maneira, é a presidência que cobra da assessoria jurídica, e se chega na assessoria jurídica para cobrar uma determinada tarefa. Ele diz, não, não, eu parei porque a comissão X encaminhou para cá um outro assunto, então, eu parei esse da comissão Y para tratar desse. Quer dizer, alguém, no meu entendimento, alguém, alguma instância do CAL, tem que controlar, tem que coordenar isso, até para estabelecer hierarquia e voltar a conversar com uma comissão ou outra, se for o caso, se podemos aguardar um pouco mais, porque está concluindo um assunto que é, vamos dizer, é mais urgente, que está de outra comissão, pois, se não, aí fica o arbítrio do funcionário do CAL e a presidência que acaba respondendo, acaba sendo acusada, você está privilegiando um, está privilegiando o outro. Então, é preferível que a responsabilidade fique, aquela coisa, um cachorro com dois donos morre de fome. Então, vamos dizer, a minha ponderação também pela experiência desses três anos, mas, naturalmente, a decisão dos colegas, ficando clara aí, vamos dizer, essa questão de responsabilidade. Eu não acho, não, mas eu, tudo bem. Deixa eu ler um negócio aqui, rapidamente, no artigo. Tinha mais uma coisa, Anderson, tinha comentado. Era o oitavo, era o sexto, a questão do presidente, e era isso? Só um minutinho. É só uma palavra que, às vezes, me incomoda muito quando ela aparece, que é a palavra aprovado, como nós temos instâncias, assim, lá no artigo oitavo, no parágrafo terceiro, o modelo a ser adotado para consulta pública e as alterações serão aprovados. Eu acho que poderia ser, serão apreciados pela Comissão de Organização e Administração do CalBR, que a respeito expedirá deliberação pela comissão. Colegas da comissão, podemos colocar? Porque, na verdade, apreciamos tudo. Que aprecia, aí aprova. Sim, exato. Poderia se apreciar e deliberar, mas, enfim, apreciar já está, acho que contempla. Eram esses os comentários. Podem ser, colegas. Trocamos, então, por apreciados, sem problemas. Certo. Então, se eu não me engano, no artigo 9º, tinha alguma observação também? Era a mesma. Então, pronto. É a mesma questão da assessoria jurídica, presidente. Certo. Sobre a assessoria jurídica, sobre essa arremessa das diversas comissões para a assessoria jurídica. Há alguma proposta contrária? Fica bem entendida a preocupação? É um comentário, eu aceito o argumento da comissão. Obrigado, colega Anderson. Colega Fernando Costa. Lá no artigo 2º, o inciso 1º, ele fala que a proposição e resolução, o texto formalizado conforme o Manual de Elaboração dos Atos e Competências, acompanhado a disposição de motivos observados à orientação do anexo 1 desta resolução. Aí, eu estava esperando que tivesse esse anexo nesta resolução, eu não vi nenhum anexo a ela. É o fluxograma. O anexo 1 é o fluxograma. Mas ele fala em exposição de motivo, que será observada a orientação do anexo 1. Terá uma orientação sobre a exposição de motivo? Não, a exposição de motivos, na verdade, está no manual. O que está se corremetendo ao anexo 1, na verdade, é o trâmite. Mas qual é o anexo 1, que eu não entendi? É o fluxograma. Está ali, olha. O anexo 1 é o fluxograma, e o anexo 2 são aquelas folhas da consulta pública. Olha lá o que é o anexo 1. Está aí, tem o anexo 1 que não tem sido mostrado. Desculpe, eu pensava que era o fluxograma. Faz parte da resolução. Desculpe, Fernando. Não foi lido. Não, esse não foi lido. Ainda posso lê-lo, claro. Roteiro para a elaboração da exposição de motivos. A exposição de motivos tem por objetivo caracterizar a conveniência e ou a necessidade de adoção de resolução proposta, facilitando seu entendimento, quando dá apreciação nas instâncias em que deve tramitar. Na elaboração da exposição de motivos, os quesitos básicos a serem considerados, dentre outros, são 1. Enumeração das razões que determinam a iniciativa, apresentação da situação atual que a proposta pretende modificar, se for o caso. Informação acerca da repercussão da proposta no âmbito do CAU-BR e dos CAU-F, correlação com as normas que serão afetadas pela resolução proposta quando for o caso. Pode subir, por favor. Eu estou no 4. 5. Observância na proposta de atendimento aos princípios legais e verificação se a proposta está inserida no campo de atuação do CAU-BR e dos CAU-F. E? Tem que mais um. Então, tem um E antes. Uma questão importante, isso, na verdade, nós já fazemos quando nós colocamos os considerandos todos nas nossas propostas. Compreendido, Fernando? Compreendido. Eu queria só dizer também, como antes de 2013 eu estava na COA, e a primeira coisa que eu perguntei na COA, se não ia ter uma resolução desse tipo, e estava lá já. Então, vamos botar. Saiu finalmente, nasceu. É que a presidência perseguia o coordenador da comissão. Exatamente. Desprestigiava. É, exatamente isso. A colega de Juliana tem mais, como se diz, tem mais prestígio. Não, nada disso. Porque realmente era um volume enorme de deliberações, resoluções e tudo. Então, nós, nas discussões do Conselho Diretor, acabávamos priorizando uma, outra e tudo, e acabou ficando para depois algo que realmente seria muito bom se existisse antes. Mas conseguimos sobreviver sem ela até aqui, e daqui para frente vai ser mais simples. Colegas, alguma outra observação com relação a essa resolução aqui proposta? Todos estão bem informados, aí podemos entrar em regime de votação. Então, Rodrigo, por gentileza. Então, já foi lida a deliberação, vamos entrar em regime de votação. Então, os que acompanham o voto da relatora e o texto com os ajustes aqui propostos, digitam um, aprovando. Os que não concordarem, dois. Abstenção, três. Em regime de votação. Mato Grosso. Então, concluída a votação. Resultado, por gentileza. Então, aprovado por unanimidade, sem votos contrários ou abstenções. Parabéns. Presidente, se me permite, eu agradeço aos colegas aí, e agradeço principalmente aos nossos colegas de comissão e à nossa assessoria, que têm colaborado sempre com todas as iniciativas de competência da COA. Bem, são 18 horas. O próximo ponto de pauta... Não? Não, só um informe. O próximo ponto de pauta é o projeto de liberação plenária para aprovação das diretrizes para reprogramação do plano de ação 2015. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos de pauta para amanhã. Então, eu vou pedir para os colegas, que já sabem que nós abrimos o sinal aqui às nove horas, então, nossos fiscais externos estão acompanhando aqui a nossa presença, então, eu vou pedir aos colegas para iniciarmos pontualmente às nove horas, para darmos conta da pauta, como sempre demos. Agora, antes, eu peço... Só um minutinho, só um minutinho. Colegas, antes de nos liberarmos aqui, eu vou fazer, então, a consulta informal aos colegas conselheiros sobre o símbolo do conselho. Sobre o símbolo do conselho. Isso para que possamos mandar executar. Eu fiz essa consulta sobre se preferíamos que fosse feito em ouro branco ou em ouro amarelo. Está pequeno. Está pequeno, presidente. Desde o início, ele era para ser desse tamanho. É porque ia ser cal... Não, mas está pequeno demais. Cal BF, Cal BR. Eu não enxergo. Esse daqui é um outdoor. Eu uso porque é o que eu tenho. Fica bonitinho. Olha só o do Simão ali, da UIA. Então... Não, está pequeno demais isso aí. Está bonito. É bom que as moças chegam perto, assim, para ver. Então, vou fazer o meu. Prata, presidente. Prata. Então, eu vou fazer... Fosco. Quer dizer, é um plenário que resolve. Eu vou fazer, então, uma consulta. Primeiro, eu vou perguntar quais os que preferem o distintivo em ouro branco e depois em ouro amarelo. Está bem? Porque aí, já que houve a dúvida, decidimos nós. Então, os que forem a favor em ouro branco, por favor, se manifestem levantando o braço. Por favor. Ouro branco. Ouro branco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu esclareço que é para todos, está bem? Não vai ter mais diferença. Seis. Ouro amarelo. Por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Situação óbvia dessa, de ouro amarelo. Uma abstenção. Então, duas abstenções. Duas abstenções. Então, fica estabelecido. Então, Andrei, vamos trabalhar com ouro amarelo. Eu saio perdendo nessa, sinto muito, mas o conceito de beleza é elástico e fluido através dos tempos. Então, se a grande maioria acha que é mais adequado, mais belo, se a maioria entende assim, eu já estou achando também mais bonito o amarelo. Muito obrigado a todos. Eu queria registrar a volta da perseguição do presidente com o conselheiro aqui, que poderia ter botado no meu ponto de pauta para ser analisado agora, e vai fazer eu chegar aqui... Na hora certa. Mais cedo do que todo mundo, para poder... É, isso aí. Só registrar que voltou a perseguição, vocês se reparem. Voltou. Não adiantou mudar de comissão, não. Muito obrigado a todos, então, e amanhã, às nove horas, estaremos aqui. Bom repouso, boas conversas, bons diálogos. E amanhã, às nove horas, estaremos aqui. E amanhã, às nove horas, estaremos aqui.